Fala pessoal da Fratotal, boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você tá vendo esse vídeo aí. Hoje um dia especial, eu tô aqui substituindo o chapéu, né, do Luiz Bittencourt, pegando o chapéu do Luiz Bittencourt, que faz aniversário hoje, fazendo 60 anos de idade, né não, Dedéco? 60 anos, né? Parabéns, Luizão, da Fra Washington, grande abraço, parceiro, comemora aí, toma aquele vinho, aquela cerveja gerada pra gente, aí em Washington, grande abraço, meu irmão, felicidade, paz, é o que o restante a gente corre atrás, né? Fazendo os agradecimentos aqui ao grande Marcelo Batista, da Fra Filadélfia, grande Marcelo, abração, a Fra Medula, Dedéco, que tá aqui com a gente, um cara espetacular, daqui a pouco a gente vai falar com o Dedéco. Ao Luiz Bittencourt, da Fra Washington, mais um agradecimento a ele aí, porque tá sempre apoiando a gente. Ao Alain, da Nação 81, grande Alain, recuperado aí, né Alain? Daqui a pouco fala aí como que foi essa barra que você pegou. E também ao grande Alex, da Fanática, grande Alex, valeu. E ao Márcio Feitoz, o Márcio Feitoz, o repórter das celebridades, e também grandura com o Marcos Braz, né não, Márcio? É verdade, foram... é... é que acontece, eu nem fazia isso, boa noite a todos aí, boa noite da Flá Total, da Flá Flá Depo, boa noite ao meu padrinho Marcelo Batista e Juliano, vocês não sabem que os caras são meus padrinhos, né, cara? Ele não gosta que eu fale isso não, mas eu falo pra todo mundo, foi o Marcelo que me patrocinou lá pra Lima, e foi uma história incrível que eu tive lá, cara, história longa, que daria 3, 4, 5, 10 programas. Agradeço muito a Deus aí, e o Marcelo da Flá Filadélfia, por ter me apoiado bastante na viagem lá, peguei a rede, foi uma festa. Então, assim, o Marcos Braz, nós começamos o gandula no... o Marcos Braz já era gandula, né, o Marcos Braz em 87, 88, a gente era bem garoto e tal, e 87, 80, ele já era bem mais velho que eu, então, ele já era um gandula já experiente, e na Gávea tinha muito disso, né, os jogos do Flamengo antigamente eram na Gávea, muitos jogos, assim, com time pequenos eram na Gávea. E o Marcos Braz, cara, sempre foi daquele jeito mesmo, então eu conheci o Marcos Braz lá. Só que a diferença é que eu era muito paupérrimo, e o Marcos Braz já tinha uma condição financeira melhor, que ele já morava ali perto, entendeu, da Gávea. Então, ele sempre foi flamenguista doente pra cacete mesmo, foi muito mesmo. O Marcos Braz, cara, ele era de tampar na porrada, pra vocês entenderem, o Marcos Braz, se chegasse lá e falasse mal do Flamengo, mesmo Flamengo perdendo, tampava na porrada. Então, a gente fez uma amizade muito legal, nem sonhava. Aí, depois, o Marcos foi sócio do Flamengo, na década de 90, e aí, caminhou pra política, e continuou sendo meu amigo. Sendo que, os YouTubes, eles querem ter muito acesso ao cara, só que o cara é muito meu amigo. Então, eles não querem, eles não entendem o seguinte. Por isso que eu botei no YouTube aí, ó, tá vendo aí, o Flasueiro? Tá vendo aí, o Gustavo? Aí, eles me ligaram, eu tenho um vídeo, eu tenho... Aí, eles me ligaram. Qual é a mané, qual é a tua parada com o homem? Eu disse, meu irmão, o cara é meu amigo há 40 anos. Porra! Vocês, tem três anos aí de YouTube, quatro, cinco anos de YouTube. O cara é meu amigo há 40 anos, porra. Aí, a gente foi pra ilha agora, eles ficaram lá em cima, e pô, tá um fechado pra eles. E comigo, eu fiquei de lado do Marcos Braz, do Bap e do Landim. Sentadinho ali, fazendo... Ó, os caras, qual é a mané, qual é essa tua parada aí? A gente quer YouTube, é isso, 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 pô, e você... Irmão, é uma coisa pessoal. E eu não martelo ninguém. Não adianta que eu não vou falar mal do Marcos Braz, eu não vou falar mal do Landim, eu não vou falar mal do Flamengo. Eu sou... Meu canal é um canal imparcial, eu falo todos os clubes. Sendo que eu tenho uma certa intimidade com... Principalmente com o Braz, que o Braz me conhece desde garoto. A gente se conhece desde garoto. Então, assim, a gente tem uma amizade muito sólida. Só que... Tudo que ele explana, que o Marcos Braz explana, entendeu? Eu já chego pra ele em off. Marco, vai sair? Ele fala, celebridade? Vai não. Não vai sair. Não explana não, mas não vai sair. Eu tô... Por exemplo, o lance do Senne. Cara, eu falei com o Braz ontem, de novo o Braz. E aí, Braz? Não, nada. Pode ficar tranquilo, vai ficar tranquilo aqui com a gente. Não é o que a gente quer. Até botou, ó, Senne sob pressão. Isso aí, ó, velho. Só se o Flamengo tomar umas três porradas na Libertadores. Porque o cara tá muito querido lá dentro. O grupo tá fechado com o Senne. E o Braz, cara, é uma figura fantástica. Boa, boa. Boas histórias sempre, né, Márcio? Também tá aqui com a gente, Cremão Wiesert, trabalhou, flamenguista fanático, trabalhou na Flamengo também, na gestão do Bandeira de Mello. Seja bem-vindo, Cremão, pela primeira vez aí com a gente. Fala, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Um prazer participar. Obrigado pelo convite, Thiago. Eu trabalhei em dois anos, né, os dois primeiros anos iniciais aí da gestão do Bandeira de Mello. Que a gente pegou, o Flamengo, eu vou até brincar, né, a gente chegou lá e era tudo mato, né? Então, a gente pegou o osso do osso mesmo, dia 2 de janeiro. Foi o primeiro dia da nossa gestão de 2013, meu amigo. Terra arrasada no clube. Almoxerifado de esporte vazio. Garmada, gava arrebentado, show do Rapa que tiveram. Irmão, o clube tava um caos absoluto. E a gente tive a honra de pavimentar o caminho pro que o clube é hoje, né? Participei da gestão de formativa durante dois anos. Primeiro no flagado e depois no patrimônio, cuidando do centro de treinamento, cuidando de projetos especiais do clube. E hoje eu olho pra trás aí com muito orgulho do trabalho que a gente realizou. Ainda tem bons profissionais aí que entraram com a gente. O Bruno Spindel, ele entrou com a gente. Eu era gerente do flagado e era gerente de marketing do Flamengo. E hoje o cara tá como o diretor de futebol do clube, né? Fazendo um trabalho aí exemplar. E é isso. Nosso desejo é que o legado permaneça, né? Então, hoje, assim, eu vivo o Flamengo desde a eterna infância. Eu tava falando dos jogos aí da Gávea. Eu vi esses jogos. Eu me lembro que tinha o golzinho. Ficava jogando bola no golzinho ali do lado do campo. Enquanto os profissionais estavam jogando ali. Era moleque. Tinha dois campinhos de golzinho cimentado. Acho que ninguém lembra. Ninguém pegou. Alguém pegou isso aí? Alguém lembra, né, Gávea? É isso? Ali tinha os papagaio. Tinha a arara. Tudo ali perto do mais querido. E eu sou dessa época. Jogava pelado ali do lado da bocha. Tinha patinação. Todo domingo, cinco horas da tarde, porra, parava pelada pra ter patinação artística. O molecada ficava o pau da vida. Eu sou dessa época no clube. Aí tive a oportunidade, depois de muitos anos, nunca pensei nisso, de reentrar e doar um pouco da minha vida profissional pro Flamengo. Beleza. Valeu, Clemão. Vamos resenhar bastante aqui. O primeiro assunto aí eu já vou passando. E aí a cada um se apresenta da boa noite aí pra gente tentar ser sucinto aqui. O Flamengo estreia na Libertadores amanhã. O Flamengo hoje, segundo a UOL, é o clube que tem o maior valor de mercado. São 128 milhões de euros. Seguido pelo Palmeiras, 119 milhões de euros. E River Plate, 114 milhões de euros. Então, assim, o elenco do Flamengo hoje é o maior elenco em valor. E aí o Rogério Senna tá com a pressão danada. E a pergunta vai começar aí pelo Alain. Depois vamos rodar aí pra entender. Rogério Senna tem pouca capacidade pra navegar essa Ferrari que é o Flamengo? Ou você acha que ele tem a capacidade? Boa noite, Alain. Seja bem-vindo. Obrigado aí por estar aqui com a gente. E muito feliz pela sua recuperação também. Obrigado, Tiagão. Galera da bancada aí. Parceiros aí. Muito obrigado aí, Juliano, pelo convite. Marcelão, grande parceiro também. Obrigado por tudo. Saudar aqui nosso aniversariante do dia. Nosso grande Luiz Bittencourt da Flau Austin. Fera demais. Que Deus possa te abençoar, meu irmão. E o Flamengo vai te dar um presente amanhã. Pode aguardar. Meu irmãozão, o Flamengo iniciará amanhã uma guerra, né, cara? Libertadores, eu costumo dizer que não é competição. Pra quem conhece Flamengo e pra quem conhece Libertadores, é guerra. O maior exemplo disso é o 81, da forma que foi contra o Cobreloa. E 2019, da forma que foi contra o River Plate. Então, Libertadores nunca, nunca se pode se embasar em teoria. Libertadores é prática. A coisa que eu mais amei, Márcio Peitosa, meu amigo. Sabe o que foi, meu irmão? O Flamengo ter caído num suposto grupo da morte. Porque o Flamengo, ele nunca se dá bem com favoritismos. Então, o Flamengo cair num grupo, teoricamente, de morte, é sinônimo do Flamengo entrar já com sinal de alerta. Do Flamengo entrar com atenção total já a partir do Vélez. Então, o Flamengo, nessa temporada, nessa Libertadores, até por ter perdido a última, da forma que foi, que pra mim, a Libertadores do ano, não sei se eu falo ano passado, ou última edição, né? Porque foi decidida esse ano. Foi uma Libertadores pífia, onde até a final foi muito ruim. Então, eu acho que o Flamengo, pela grandiosidade que tem, nem merecia ser campeão de uma competição tão fraca como foi essa última Libertadores. Ganhamos a de 2019, que pra mim foi muito difícil. E acredito que essa, após um processo adaptativo de todos os clubes, também aqui das Américas, os clubes aprendendo a jogar sem torcida, o Flamengo enfrenta, novamente, um grandioso desafio numa competição dificílima, tá? Onde, se nós nos apegarmos a números, poderemos traçar um favoritismo pro Flamengo, que não é essa lutar para o clube. Então, esqueça qualquer fator extra-campo e o foco central do Flamengo hoje, inclusive, gente, inclusive, atenção total no que eu vou falar agora. porque os anti-flamenguistas estão virando especialistas, não é nem fake news, porque eles falam verdades, mas as verdades deles, de que eles torcem. Então, eles jogam o Rogério Senna hoje como uma granada dentro do Flamengo e saem correndo. E nós, alguns, muitos flamenguistas, abraçam essa realidade que é incógnita, que o Rogério Senna é, de fato, é, de fato, a capacidade de execução do Rogério Senna é uma incógnita. Quem falar o contrário, não está embasado principalmente em alguns números, a questão toda é o flamenguista hoje precisa entender do seguinte, nós, flamenguistas, somos acostumados a viver de títulos. O Flamengo ganhou suas duas últimas competições e está dentro aí do campeonato carioca. E, para mim, eu não costumo dizer, Dedeco, que o brasileiro é obrigação, mas acho que o carioca tem que ser. Porque o carioca é um campeonato falido, é um campeonato hoje que os próprios clubes você já mostra. Quem está brigando pelo carioca hoje? Porra, volta redonda é o líder do carioca, para você ver o nível, não desmerecendo volta redonda, mas para mostrar que um time com investimento do volta redonda chega a uma liderança, para você ver o quanto o Flamengo precisa ganhar o carioquinha. tratando-se disso, você vê um Rogério Sene que continua numa incógnita. Ao meu ver, um cara que chegou sem rodagem, um cara que chegou sem quilometragem como treinador, apesar de ser um grande campeão, um multicampeão como jogador, e que ainda conseguiu, de uma forma bem inteligente, conquistar os bastidores do Flamengo. Foi o que o Márcio Feitosa falou de uma forma muito assertiva. Hoje, ele é querido lá dentro. O Marcos Braz tem ele como um treinador vitorioso. O Landim está dentro do processo Rogério Sene. Os jogadores, os principais, os astros do espetáculo, compraram o cara. Um exemplo grande disso, o próprio Arão. Você vai perguntar para mim, Clemã, o Arão deu certo na zaga? Da forma que o Arão deu certo na zaga, de repente se bota o Alain lá, também daria, porque o grupo comprou a ideia do Arão na zaga. E quando o grupo compra, eles jogam pelo cara. Agora, Alain, você concorda em adaptar um time multimilionário, que é o Flamengo. Você adaptar um meio campista, um cabeça diária na zaga? Eu não concordo. É minha opinião. Eu não faria. Eu acho um desprestígio para quem é da posição de ofício, que está ali, que foi contratado, os garotos que vinham subindo da base. Eu não acho uma metodologia inteligente e eficiente. Porém, porém, nós vivemos de título. Alain, você hoje apoia o Rogério Senni no seu cargo? Eu vou perguntar para você. Os últimos dois títulos, ele ganhou ou perdeu? Ganhou? Ah, mas ganhou porque os jogadores abraçaram a ideia. Não interessa. Tivemos tantos treinadores muito bons que não conseguiram com que os jogadores comprassem a ideia. Então, o Flamengo é campeão. Para mim, é indiscutível. Alain, você prefere quem? O Renato Gaúcho ou o Senni? Eu prefiro o Renato Gaúcho. Alain, você prefere o Dorival Júnior ou o Senni? Eu prefiro o Dorival Júnior. Alain, você prefere o Marcelo Fera ou o Senni? Eu prefiro o Marcelo Fera. Porra, está ficando maluco? Está ficando doido, Alain? Porra, eu prefiro. É mais identificado. O Flamengo em 81, galera, quando o nosso capitão Cláudio Coutinho veio a falecer no acidente, ele não foi buscar no mercado. Ele foi buscar a identificação. Ele pegou um cara de dentro do elenco e botou que o Flamengo, costumeiramente, culturalmente, é gerido ou administrado, o que quer que seja, por gente que tem identificação com o clube. E eu não acho. Olha, o Rogério Senni, eu continuo vendo o São Paulo. Mas repito, repito. Quer que ele saia amanhã, Alain? Não quero. Não quero. Que ele ganhe hoje as duas últimas competições. Alain, e se perder o Carioca e a Libertadores? Vou até bater na madeira aqui. Cara, se ele perder, aí eu começo a vislumbrar novas possibilidades. Mas enquanto estiver ganhando títulos, eu não vou ser leviando com o cara. Eu não vou ser. Eu posso questionar. Vou contar um segredo aqui para finalizar a minha parte. Eu não entendo nada do que ele faz. Olha que loucura. Eu não entendo o que o Rogério Senni faz, juro por Deus. Deve ser por isso que eu estou comentando aqui, não estou treinando. É porque eu não sou treinador. Eu não entendo as substituições que ele faz, a maioria das vezes as escalações que ele faz, as escolhas, o período de treinamento que ele faz. Eu não concordo com quase nada do que ele faz. Mas ganhou título. Ganhou títulos, no plural. Sofrido? Foi. Mas ganhou. Então, enquanto está ganhando, eu como flamenguista estou apoiando. Ah, vai trazer, vai botar lá, fala um treinador ultrapassado aí já. Vamos botar o Joel, que não treina há bastante tempo um time de grande expressão. Vai botar o Joel Santana lá? Primeira coisa que eu vou observar. Ganhou o Carioca, meu amigo. Está na semifinal da Libertadores, pleiteando o título? Para mim não está ultrapassado. É resultado, amigo. E o Flamengo vive de resultado. E o principal legado que o ano de 2020, principalmente, deixou para a nossa nação. O Flamengo, ele é Flamengo, até sem a sua nação rubro-negra. Porque essa camisa, meu amigo, ela pesa demais. Mas, agora, que a nossa nação está fazendo muita falta. Cara, que a nossa nação fez com que a gente ganhasse o brasileiro da forma difícil que foi ano passado, meu irmão. Ou na temporada passada, para quem preferir. Porra, foi complicado pela falta da nação. Foi. E o Flamengo, exercício, trabalhinho de casa do Flamengo para 2021. entender o que é jogar sem a sua torcida, principalmente, quando se trata de libertadores da América. E o Flamengo, quem nunca ouviu isso aqui, Márcio? Pô, a gente perdeu aqui, mas agora a gente resolve no Maraca. Esse Maraca, não estava falando do estádio. Ele estava falando de tudo que se refere ao Maracanã. Até da pipoqueira que está lá fora. A menina vendendo pipoca, o trem lotado. Isso tudo é Maracanã. É espera. É egrégora. Então, meu amigo, o Flamengo em 2021, com esses números que meu amigo colocou brilhantemente aí, é sim, um grande favorito, mas não pode se apegar a isso por ter o melhor elenco. Está aí os últimos dois resultados. Nós perdemos para o Vasco e nós empatamos com a Portuguesa e saímos perdendo de 2 a 0. Então, o Flamengo tem sim que entrar em campo e mostrar a sua superioridade no campo para se mostrar aí, de fato, um certo favoritismo, sem salto alto e com responsabilidade de ser clube de regatas do Flamengo. Perfeito, perfeito. Bela colocação. Agora, boa noite para o meu amigo Dedeco, ídolo, um cara que faz um trabalho espetacular. É um cara fora do sério. Parabéns. Eu fico acompanhando aí nas redes sociais a Flamengo Dura que é do caramba. É um projeto espetacular. e já falei algumas vezes aqui do como que eu sinto feliz de dividir a bancada com você e desse trabalho social. Dedeco, boa noite. E aí, Dedeco, só para completar aí, só para a gente entender um pouco e só para lembrar aí a todos que o Dedeco é fã número 1 do Isla também, então é importante aí. Dedeco, ontem o Braz, as suas considerações iniciais, mas ontem o Braz chegou e falou o seguinte, ele deu a locação falando, oi, pode falar, pode falar, Alex. Só para falar que o Dedeco veio diretamente do futuro com o troféu de 2021 da Libertadores e trouxe ali para mostrar aqui na bancada, só para lembrar. Está até soldado ali, já tem Flamengo ali. Está até soldado. Então, Dedeco, além de você falar do início da Libertadores, do seu ídolo Isla, eu queria que você comentasse um pouco a declaração e nessa linha do Alain e do Sene, o Braz, outro amigo do nosso Márcio, falou o seguinte, há uma semana a gente ganhou a Supercopa. É um treinador que já deu certo no Flamengo. Está precisando um time com a competição internacional, não temos nenhum motivo para fazer ruptura de uma hora para a outra. Então, Dedeco, você acha que o Rogério já deu certo no Flamengo? Boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez. Valeu, Tiago. Boa noite. Boa noite a todos aí da bancada. Grandes amigos, né? Alain, Alex, né? Tem o Márcio e o nobre amigo, porque está pequeno aqui, eu não estou conseguindo te pegar. Estou do celular. Clevelan, né? Cleman, Cleman, Cleman. Cleman. E a todos que estão aí no chat nos assistindo, manda um abraço aí para o Luiz. Parabéns, Luiz. Dá para falar ao Austin, poxa, que Deus te abençoe ricamente. Mandar um abraço aí também para o pessoal Marcelo Batista, Juliano, enfim. Então, é o seguinte, no caso do Rogério Senne, pessoal, é assim, vai chegar o momento, é como o Alain, o Alain está assim, não tem tu, vai tu mesmo, vai ficando por aí até onde vai dar. Mas assim, eu não concordo também com algumas atitudes, com algumas escolhas do Senne. Eu sei que o grupo está fechado com ele, que a galera realmente abraçou. Só que tem algumas falhas, pessoal, que me tiram um pouco, me deixam tranquilo. Aquele jogo contra o Palmeiras, que se você observar, na hora das mudanças, alguns jogadores pediram para sair. Então, assim, tem que ter uma leitura do jogo, tem que ter um momento certo ali do time para você observar o desempenho do jogador, o jogador começa a comprometer no desempenho, já não está mais voltando, está rendo passe. Então, precisa ter esse time, como eu via que o Jesus tinha esse time. Ele pegava aqui alguém e mudava as peças para dar um novo gás, uma nova oxigenação ao time. E isso me deixa um pouco nervoso, porque contra o Palmeiras, a gente jogou até bem em determinado momento, mas depois que a gente levou aquele gol bobo, o Palmeiras começou a atacar e a gente começou a perder o time. Então, assim, na verdade, o título caiu no nosso colo, assim também como foi o título do Brasileirão. Brasileirão, ninguém que estava querendo abraçar o título, inclusive a gente perdeu o último jogo. Então, assim, eu... É aquela coisa, eu acho que o Senna está aí, vamos aguardar, tem um jogo de amanhã, eu não fico muito tranquilo com algumas atitudes, algumas mudanças que ele faz, principalmente no jogo contra o Vasco, que dali foi horrível para mim. Acredito que o time estava de ressaca por conta do... ter comemorado o título. E eu até comentei numa live do pré-jogo com o Juliano aqui, eu falei para o pessoal, eles vão vir como se estivessem disputando o título mundial, enquanto a gente vai ficar naquele toquinho. Então, foi o que eles fizeram, eles aproveitaram a falha nossa ali e no contra-ataque conseguiram matar o jogo. Eles ganharam o título deles esse ano, né? Que é o título ganhei do Flamengo, o troféu ganhei do Flamengo é o título do Vasco esse ano. Cara, eu só lembro, só lembro daquela menina falando, é líder, chorando, cara, na terceira rodada do ano passado, quando me viu uma coisa assim. Então, assim, pessoal, eu acho que vamos aguardar o jogo de amanhã. Amanhã é o jogo de Libertadores, amanhã é o jogo catimbado. Eu acho que a nossa pauta para falar do time talvez esteja mais à frente, depois a gente discute sobre essa questão da escalação e tudo, mas assim, é esperar amanhã, pessoal, vamos ver o que vai dar, porque eu lembro que do Domine, o Domenech, o Domenech chegou um momento que não deu mais, porque começaram a falhar, a gente começou a perder muito, levar muito gol de maneira assim, virou pelada, lá e cá, e foi chegando um momento em que acumulou e o pessoal decidiu, falou não, não dá mais. Então, espero que o CEN para mim dê o sorte nesses momentos aí, entre o carro no colo, e vou esperar para a gente ver o que vai fazer, espero que a gente tenha um bom jogo no caixa, que a gente feche essas linhas, não deixe espaço como a gente tem de estar, e que a gente possa fazer um bom jogo e saiba. Está mudo, Thiago. Desculpa, desculpa. Valeu, Dedeco, vai dar boa noite agora para o Alex, da Embaixada da Nação Fanática, de Santo Antônio de Pada, Santo Antônio de Pada, ali perto de Campos dos Otaquazes, muito boa cidade, já fui lá uma vez, já fui em Pada duas vezes, cidadezinha boa, tem uma estrada difícil para chegar, a estrada é muita curva, mas é muito boa. Alex, a minha pergunta para você é a seguinte, primeiro, suas considerações iniciais, e aí eu gostaria de te escutar quais os pontos positivos e os pontos negativos que você vê no trabalho do Rogério Senna também. Fala, galera, fala, bancada, saudações do Brunegris a todos, agradecer aí ao Juliano por dar essa oportunidade de participar com vocês, agradecer ao Marcelo Batista, parabenizar o Luiz da Flau Washington, que está sempre participando com a gente também aqui, um cara super fera, a gente vai falar do Rogério Senna, eu vou só beber um pouquinho d'água, só um pouquinho d'água, entendeu? Não é nenhum spoiler, não, entendeu? Não é nenhum spoiler, não. Mas é, cara, então, o Rogério Senna, os pontos positivos e negativos aí, positivo o Rogério Senna está ganhando o título, né? E negativo o Rogério Senna não vem convencendo da forma que ele ganha esses títulos, porque, o brasileiro ficou naquela situação, eu não ganho, você também não ganha, eu não ganho, você não ganha, eu não ganho, você não ganha, e o Flamengo meio que contou com um pouco de sorte no final, no último jogo aí, onde a gente poderia ter matado um jogo tão facilmente aí e não necessitar de outros resultados. O Rogério Senna, na minha opinião, é claro que vocês podem discordar, ele teve, eu até sacaneio o pessoal da galera aqui da nossa embaixada, eu falo o seguinte, ele deu uma cagada ensaiada, colocar o Arão de zagueiro ali no finalzinho do campeonato, foi uma coisa que deu certo, mas que a gente sabia que era uma gambiarra, que não ia dar certo para sempre. A gente viu nos últimos jogos do Flamengo, por quê? se a gente pensar na situação que o Flamengo joga o campeonato brasileiro, onde a maioria das situações, mais de 90% dos jogos, ou próximo de 90%, o Flamengo controla a situação, ataca muito mais, e os outros times esperam o Flamengo jogar, é uma coisa, dá para você até jogar com um zagueiro improvisado, mas quando a gente pensa numa Libertadores, ou em um jogo em que o outro time está proposto a atacar, vem com uma proposta totalmente diferente, a gente vê que a zaga não fica com cobertura, isso atrapalha um pouco, porque a gente vê que o Diego, ele já não é um cara que tem o gás total, ele é até esforçado demais, eu sou super fã do Diego, mas ele não tem todo aquele gás para ficar acompanhando toda hora e fazer jogado lá na frente, ele não tem toda essa, como é que eu vou dizer, essa potência mais para fazer isso toda hora, e a gente tem zagueiros de origem aí, que dá para substituir, a gente tinha, saiu o Natan agora, a gente tinha Natan, Noga, Gustavo Henrique, o Léo Pereira, não acertaram bem, mas deviam vir treinando depois, esse pós-campeonato brasileiro, penso eu, e assim, eu não tenho muito o que dizer do trabalho dele, assim, de negativo, também a gente não pode ficar falando mal demais do treinador, eu torço bastante para o Rogério Senna, não gosto muito do trabalho dele, mas eu torço para que ele possa fazer um bom trabalho daqui para frente, e eu fico pensando, saindo o Rogério Senna, quem vocês acham que poderia assumir o Flamengo? Eu ainda não tenho uma escolha definida, clara, porque a gente também tem o problema financeiro, então, eu passo a bola para vocês depois, ouço a opinião de vocês, posso até mudar a minha, mas no momento ainda não vejo uma troca justa, apesar de que ele não tenha feito um bom trabalho, mas uma troca justa que possa ser feita, assim, véspera de um início de um campeonato tão importante quanto é a Libertadores, né, mas vamos torcer, vamos torcer para que ele possa trazer essa vitória para a gente, e que possa convencer, né, porque trazer uma vitória nos moldes que a gente tem tido ultimamente, não tem agradado não, mas o importante vão ser os três pontos lá na Argentina. Só, só para seguir, uma palavra, só porque eu tenho que dar boa noite ainda para o Márcio e para o Cremã, mas vamos lá. Alan, uma palavra, Alan, um nome, sem justificativa, Rogério Sere Saíno, qual o treinador que veio para o Flamengo? Um nome. Eu posso, você combarde, o que eu vou falar todo mundo vai concordar, Jorge Jesus, fora. Você pode me complicar, você pode me complicar e falar o nome do Brasil aqui. Tirando o Jorge Jesus, tá bom. Tirando o Jorge Jesus, pode ser interior, tirando o Jorge Jesus, qual o nome? Tirando o Jorge Jesus. Eu vou de Enem, pô. Eu vou de Renato Gaúcho. Acho que é o único, sem justificativa, mas só bem rápido, é o único que faz um trabalho a médio prazo num clube, que respirava também gestão, tal, é alguém que vai, que conhece o Flamengo e que pode vir a se adaptar a um projeto a médio prazo. Mas você apostaria numa troca no momento atual? Não. Nesse momento eu não trocaria como eu falei aqui antes, né? Eu tô apoiando, eu tô apoiando o Rogério Senna mesmo sem concordar e mesmo sem entender o que o Rogério Senna faz. É o mesmo pensamento que eu tenho aqui hoje. E acreditando e orando dia e noite aqui pro Rogério Senna aprender, porque eu acho que não é o Rogério Senna que está treinando o Flamengo. Eu acho que o Flamengo está treinando o Rogério Senna. Isso aí, ajoelhando, pedindo as igrejas pra que ele possa melhorar aí. Vamos lá, só pra gente ir rápido aqui, rapidinho. Tedeco, um nome. Cara, Liska doido. Klopp. Ih, Liska doido. Liska doido? Tá bom, vamos lá. Alex, um nome. Cara, eu não gostaria do Renato treinando o Flamengo, hoje ele não seria uma opção pra mim. Mas no cenário brasileiro aí eu não vejo outro não, entendeu? E como a gente não tem dinheiro pra trazer um cara bom de fora, tarimbado, É, vou de Renato aí, mas eu queria o Mourinho. falou, falou e caiu no Renato. Só falar Renato. Eu queria o Mourinho. Mourinho tá desempregado. pô. Mas o auxiliar dele, trazer auxiliar, pô, nessa moda. Esse negócio de trazer o aprendiz não dá certo, não. Ô, Márcio, eu vou te dar o boa noite, vou te dar as contratações, mas eu queria te ouvir antes. Um nome, Márcio. Ah, eu vou na galera aí. É, Jorge Jesus ou Renato Gaúcho. Não tem outro nome no futebol brasileiro, como o Alain falou, a médio prazo, é Renato Gaúcho, é um cara que tá acostumado com o Flamengo, acostumado com pressão, sabe botar pressão e é um técnico que sabe botar pilha. É o que o, o Renato bota muita pilha nos adversários. A gente que, o Clemato, teve muito contato quando trabalhou no Flamengo e ele sabe que quando você pega um tipo de treinador desse jeito, que você já, no teu pré-jogo, você já coloca pilha no adversário, entendeu? Por exemplo, igual o Gabigol. O Gabigol é um camarada que ele já coloca pilha no adversário e ele já faz uma pressão. Isso é uma pressão psicológica pra você acabar com o juízo do camarada. Ó, já entra pra pegar no cara que ele já zumbou. Então, ele só deixa o corpo, é um expulso, é outro. Renato Gaúcho, ele já faz a pressão antes do, do, do jogo acontecer. Então, ele joga uma responsabilidade pra cima do adversário. Cara, a gente acompanha muito esse investiário, acompanha muito o Grêmio também. Então, o Renato, ele tem essa, essa artimanha. Então, acho que encaixaria muito bem com o Flamengo hoje, o Renato Gaúcho. Acho que até mais com o Jorge Jesus, porque ele sabe trabalhar esse tipo de psicológico dos próprios atletas que estão com ele e trabalha também o lado contrário, psicologicamente falando, dos atletas que vão enfrentar o Flamengo. Então, assim, é um cara que eu tenho um conhecimento e daria muito certo pro Flamengo. Clemão, pensar de uma forma macro, já que fala tanto de gestão, é ter uma comissão permanente pra tratar dessas transições que há nessas mudanças de treinadores. O Flamengo hoje não tem uma comissão permanente e a gente tem hoje na rua Marcelo Salles Ufera, Gilmar Popoca, professor Marcelo Buarque, esses caras fora do clube. E cadê os caras que fizeram história no clube de regatas do Flamengo? Que pegam um jogo de libertadores numa altitude e falam assim, peraí, não é hora de entrar assim não. Vamos entrar diferente. E cuidar de uma possível transição. Como, por exemplo, com o Domi. O Domi chegou aqui, porra, falasse com ele e perguntasse de comer. Mas aí, mas aí, olha só, aí eu vou lá onde o Clemão, desculpa, mas o Clemão nem falou, aí eu vou na situação do Clemão. O seguinte, na gestão do Bandeira, eu acompanho a gestão do Bandeira toda, o Bandeira era um presidente de manter as suas raízes. É tanto que todos esses treinadores que você falou, olha lá, todos eles, todos eles, dentro da base e o próprio Marcelo, o próprio Fera, todos eles ficaram na gestão do Bandeira. E o Flamengo estava se informando um grande, o cara mesmo se chamou Bandeira. Esse cara foi o cara que deixou o Flamengo, e outra, ele manteve esses caras todinho aí. Só que o Landinho preferiu não deixar. A gente não sabe a política, também não estou para falar do Landinho, ele deu sorte, deu sorte, trouxe esse elenco todo, mas se não fosse o Bandeira de Melo, se não fosse a gestão do Bandeira de Melo com todos os seus profissionais, o Flamengo não seria essa potência não. E esses profissionais estariam no Flamengo até hoje se o Bandeira tivesse continuado, eu tenho certeza. Foi esse o Bandeira. Só uma questão, eu vou dar a palavra para o Cleman para ele botar e depois eu volto para o Márcio para o Cleman, mas só uma questão a questão aí do Marcelo Pera, lembrando que quem pediu para a saída dele foi o Jorge Jesus que na época ele exigiu que ninguém do clube tivesse dentro da comissão dele. Então, o Jesus, o Flamengo tentou manter o Pera por um tempo, mas ele não tinha muita função, se não me engano o Flamengo pagou o salário dele por seis meses, mas o Jorge Jesus ele não viu a função, mas eu concordo com você, Alan, da comissão. Tiago, só para deixar bem claro que eu mencionei alguns nomes aqui como exemplo, mas aí os nomes é igual ao Flamengo, o Flamengo nunca é unânime em nada, então o nome que você decidir está dentro da minha comissão permanente, eu quero, é um processo de gestão e a gente fala muito de gestão, mas gestão não é nada de comer não, gente, é para implantar a médio prazo, então se a gente quer tratar de gestão a gente tem que começar pelo básico, gestão hoje no qualquer empresa do mundo é um departamento de saúde mental, principalmente para a transição que há da base, quem faz a transição da base profissional hoje? será que está com aptidão total para fazer esse tipo de trabalho? Então é o que eu estou falando, gestão, tem que ter gestão que onde tem gestão não precisa tocar em tantos nomes, é mais um processo. É isso, Clemã, rápido que eu vou voltar para você o nome. Valdemar. Vai ser linchado, hein, Clemã. Porra, Clemã, sério, o nome. E daí foi só para zoar. Olha, eu, assim, vamos lá, três opções, o ideal, Jorge Jesus, obviamente, impossível por conta do câmbio do euro, hoje em dia, não tem condições, investimento muito alto. Segundo, eu acho que seria questão de oportunidade, de momento, Renato Gaúcho, caso aconteça uma tragédia na Libertadores, e eu teria uma aposta também, seria o técnico que foi do Diniz, que estava no São Paulo, que é o Fernando Diniz, que eu acho que o futebol do Fernando Diniz é muito interessante, é um futebol de muita posse de bola, de muito domínio, de você encaixotar o adversário, entendeu? Então, eu acho que encaixaria muito bem com o elenco do Flamengo. Essas seriam as minhas três opções, sendo sucinto. Perfeito, Clemã. Eu vou, só uma questão, eu só quero, botar um posicionamento meu, pessoal, o seguinte, eu acho que mais do que um nome precisa, e aí eu vejo o Alan e o Márcio falarem um pouco sobre isso, é um modelo de jogo, o Flamengo tem que primeiro definir qual é o modelo de jogo. Tiago, deixa eu falar uma coisa sobre isso. Pode falar, pode falar. Uma coisa rápida, então, o pessoal estava falando sobre a questão de ter uma comissão técnica permanente, ter esses nomes, o que acontece hoje no futebol? O cara que é o treinador do sub-15, o cara, ele quer subir para o sub-17, ele quer ir para o sub-18, ele quer ir para o sub-20, por aí vai. Qual é o ideal? Como é que os grandes clubes, o Barcelona, por exemplo, que teve a dinastia do TikTok do Barcelona, Tic-Tac, como é que eles fizeram? Eles mantinham os profissionais dentro de cada um dentro da sua categoria ao longo do tempo. Então, eles implementavam uma metodologia de jogo para o clube todo, de todas as categorias, mas isso é uma coisa que é muito mais cultural do que você pegar e ter uma comissão permanente somente no futebol profissional. Isso tem que ser um estudo que é feito desde as categorias de base, da forma como você vai querer desenvolver seus jogadores, até você chegar no futebol profissional. Outra coisa que foi falar também sobre a questão de como que tem esse encaminhamento dos jogadores quando sai de uma categoria de base e ele vai para o profissional, olha, eu vivenciei um pouco no futebol do Flamengo, você tem muita estrutura psicológica, muita estrutura tutorial, muita estrutura de acompanhamento dos jovens. Isso é uma coisa que realmente o Flamengo não deixa a desejar, pelo menos o que eu vi na época que eu vivenciei. Márcio, boa, mas só para complementar então, é o seguinte, o que eu acho é que tem que ter um modelo, e aí sim, desde a base até o profissional, um modelo de jogo. O que não pode acontecer é você ter um Jorge Jesus que jogava de um jeito, você contrata o Dome que joga de outro jeito, e você contrata o Rogério Sene que joga de outro jeito. Então assim, o elenco demora a se desenvolver, você tem que ter formação, qual é o técnico que você quer? O Jorge Jesus é um jogo vertical, o Dome é um jogo posicional, até se acostumar com isso, demora, então eu acho que é isso que é importante, mais do que o nome e a forma de jogar. Márcio, eu vou com você agora e eu queria entender uma pergunta, eu vou te fazer uma pergunta rápida e aí eu vou completar a minha pergunta. Quantos anos você cobre o Flamengo, Márcio? Quantos anos eu cubro o Flamengo? É. Como repórter, como jornalista, eu cubro o Flamengo desde 2000 e... 2000 e... como gandula com 1.004 jogos, maior recordista, como gandula do... não só do Flamengo, mas de outros clubes, mas quando eu falo Flamengo, você fala Flamengo, eu estou desde 89, foi quando eu comecei lá com o Marcos Braz lá atrás, aquela época. Então, assim, são... nem sei quantos anos são, de 89 até 2014, acho que são 25, sei lá, 26 anos, sei lá, só como gandula. 32. 32, né? É, por aí. Não, estou fazendo até 2021. Não, estou certo. 32. Então, não, bota 90, bota 90 até 2014, bota 24, 25, é isso, né? 25 anos só como gandula cobrindo o Flamengo. Então, assim, eu participei de todos os títulos do Flamengo de 89, todos, estou falando todos. Eu fui gandula em 2019, fui gandula em 1992, eu fui gandula 89, naquela roubaleira lá, eu comecei gandulando antes daquela roubaleira lá, daquele empurrão do Maurício, né? Em 89, que o gol do Maurício no título, depois de 20 e tantos anos. Então, eu cubro o Flamengo, cara, eu não tenho noção mais quantos jogos eu cobri o Flamengo. E como jornalista, Oi? Então, você conhece bem o Flamengo? Muito bem. Conheço. Conheço o Flamengo muito bem, cara, de Márcio Braga, porra, essa galera toda aí, cara. Eu peguei, eu peguei esses garotos aí, tudo novinho, cara, vindo bater foto com os pais. Então, a minha pergunta para você é a seguinte, ontem a raça rubro-negra postou uma nota de repúdio para o Rogério Senna. Foi sábado. Foi sábado. Foi sábado. Eu vou ler só um trecho do seguinte, Rogério Senna, nosso atual comandante, apesar de toda manifestação de desconfiança, contou com o nosso apoio durante o período como treinador. Apesar disso, hoje, meses depois de sua chegada, ainda não convence, mesmo com títulos conquistados. Alguns pontos nos causam estranheza, como, por exemplo, manter o Irarão na zaga, tendo no elenco jogadores de origem disponíveis, inclusive recém-contratados. Por que escaragem é essa de ponta? Minha pergunta para você como conhecedor do Flamengo, não entrando no mérito da nota, mas em si como conhecedor, a partir do momento dessa pressão, que a torcida, como um todo, nas redes sociais, sendo contra o treinador, jornalista sendo contra o treinador, mesmo ganhando títulos, e a torcida em si, você acha que o Flamengo tem condição de segurar? Você acha que o Marcos Braz vai segurar ele? Você acha que ele tem condição de manter isso? O que você vê nos bastidores sobre isso, sobre essa questão? Ó, é o que eu falei, eu estava, tive ontem lá no aeroporto, e sábado lá no, no, no Luso Brasileiro. Assim, a conversa em off, né, que a gente, os caras não, não, não passa tudo, eu também não sou um venê Casagrande que eu vou arrumar atrito por ninguém, porque o venê Casagrande, ele pega e explana logo tudo, alguém passa a informação para ele. Assim, cara, a conversa que eu tive com o Braz, o Braz é o cara que eu tenho mais amizade. Eu conversei com o Braz ontem também, conversei no sábado com ele. E tá assim, em off, né, e ele conversa comigo naturalmente, fala assim, cara, por enquanto, celebridade, ó, tá mantido, e a gente aposta no treinador, eu vou, cara, o que o Braz falou para mim, foi exatamente o que o Alain acabou de citar, entendeu? Às vezes o Braz não concorda, mas é o cara que conseguiu dois títulos, cara, assim, ó, eu tava lá na final do Brasileiro, lá no Morumbi, eu quase enfartei de novo, eu fui pra lá naquela quarta-feira fazer o São Paulo e o Flamengo lá no Morumbi, eu quase enfartei, acabou o jogo, e sai de sacanagem, lá onde a gente tava, botaram um telão gigante na minha frente, aí apareceu o jogo do Inter, pô, aí tu imagina, aí, cara, voltando ao negócio, eu acho, assim, eu sei que a raça rubro-negra foi o maior movimento de torcida organizada do Flamengo, né, eu acho que é, maior torcida organizada do Flamengo, não sei se já tem outras, né, que eu não tô acompanhando mais isso, mas, assim, eu acho errado, porque o que acontece, é a mesma coisa, você chega numa empresa, você sabe que tu tem um potencial, e você pôr um resultado seu, ruim, mas você teve vários, que pô, que deu, você deu um título do Brasileiro, você deu uma Supercopa, não interessa, entendeu, o importante pra mim é isso aí, ó, é igual o Dedé tá lá, o Dedé que tá lá, com o título na mão, que se dane como veio, então é o seguinte, eu acho que tem que chegar, a torcida tem que abraçar, certo, agora, a situação do Ilharão, pô, os 10 últimos jogos, ou 12, sei lá, do Brasileiro, ele botou o Ilharão na zaga, e deu certo, o Flamengo foi até o final, perdeu o último jogo com o São Paulo, certo, e mesmo assim, se eu não me engano, eu não me lembro se o Ilharão jogou o último jogo, eu não me lembro agora, acho que ele não jogou o último jogo contra o São Paulo lá, eu acho que não jogou, não lembro, eu não lembro agora, então, se não, talvez não teria perdido, aí, contra o Vasco da Gama, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, coisa que eu não falei, eu tava agora, quinta-feira, no Maracanã, e o grande problema da derrota do Flamengo, vocês não sabem, foi o quê? A Rascaeta, esse grupo do Flamengo, é um grupo muito fechado, é um grupo fechado demais, não, a culpa não foi do Rogério Senna, a culpa disso aí foi da direção, por quê? Prometeram, prometeram um aumento de salário pro Arrascaeta, prometeram conversar com o empresário do Arrascaeta, na segunda-feira, na segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, o que que aconteceu? Não conversaram com o cara, o cara deu sangue pelo Flamengo aí, vem dando sangue pra mim, tá sendo o melhor jogador do Flamengo desse ano, a galera se... Ah é? Arrascaeta vai jogar não? Não foi porque ele tava machucado não, não foi porque ele tava machucado, tá? Isso aí eu garanto pra vocês, é tanto que já conversaram no sábado, na sexta-feira, o Flamengo já conversou com o Arrascaeta, eu conversei com o Arrascaeta, como é que tá a situação? Não, já tá tudo conversado, teve algum probleminha e tal, mas já tá tudo conversado, celebridade, é tanto que o Arrascaeta já tá bom, já vai jogar amanhã, entendeu? Então é o seguinte, a galera do Flamengo, é o seguinte, se pisar a bola com o jogador do Flamengo que tá ali dando gás, você pode ter certeza que o Flamengo vai cair vai cair, entendeu? E aí, ou seja, a corda arrebenta pro lado mais fraco, vai ser jogador que vai sair? Não, vai sair, vai ser o técnico, entendeu? Então muita gente não sabe o que rola nos bastidores, o Cremar sabe disso, foi dirigente, fez parte da diretoria do Flamengo, então rola muito isso, entendeu? Se o Bandeira na época não tava acertando do lado, olha, vou chegar a fazer corpo mole, fulano, pelo fulano eu não vou jogar, entendeu? Tem um negócio que eu botei no meu canal, e eu falei lá no dia, na quinta-feira, pós-jogo, que tem essa, é, 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 se, se nós organizarmos, é, venceremos todos, isso aí, foi uma letra da, uma letra do, do hino, lá no Uruguai, então foi trago isso aqui para o grupo do Flamengo, se nós organizarmos, venceremos todos, Flamengo adotou isso, os jogadores abraçaram isso, então muita gente tava assim, é pouco Rogério Senni perdeu, aí no sábado, o Flamengo jogou com o time todo reserva, Rodrigo Caio, tava vindo de um, não tinha jogado outra partida, enfim, o, o gramado lá também é horrível, tá horrível, lá o gramado onde, eu fui lá, eu fiz reportagem lá de campo, eu fui o único repórter, depois da, 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 da FES, da Carioca que tá transmitindo, eu tava no gramado, eu fiz a reportagem, acompanhei lá, fui ver o gramado, tava ridículo, eu não posso nem tirar, muito alto, gramado alto, gramado faz isso, tá entendendo? Então assim, o, galera, o Flamengo perdeu, quarta-feira, por causa da situação do Arrascaeta, entendeu, Thiago? Então assim, que esse vídeo possa ser repassado pra muitos, então, porque a gente que tá lá na linha de frente, que tá acompanhando o clube, é diferença, eu não sou, eu não sou o clube que tô acompanhando, e o clube fica de longe, eu não sou jornalista, como o Vene Casagrande, eu fico dentro do, do, da situação, e eu sei o que que tá acontecendo, então é, é diferente, agora já passou, Arrascaeta já voltou, o Flamengo vai ser outra cara, aí, pô, tem que abraçar o Rogério Senna, o que, o que a nação, voltando lá, o que a raça rubro-negra tá fazendo, é uma coisa errada, por que que acontece? Se ela fizer isso, o Flamengo vai botar outro técnico, vai tomar três, quatro porradas de novo, tá fora da Libertadores, assim como eles abraçaram a ideia lá do, do Domi na época, abraçaram o Domi, e aí mudou, aí virou aquela bagunça de novo, a gente vai viver em cima de bagunça, até acertar um técnico, então assim, e sobre o Arão, Bruno Viana, é um cara meio desconfiado, você botar na zaga, o, 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 o Léo Pereira, e o Gustavo Henrique, são dois jogadores desconfiados, na zaga do Flamengo, certo? o Ilharão, o Ilharão, ele já fazia essa função lá no Corinthians, ele entrou de cabeça, mas o Ilharão fazia a zaga, o Ilharão fazia o ataque do Corinthians, então é um cara que sabe jogar bem, e ele, assim, na minha opinião, não é o que a gente queria, Flamenguista, que o Ilharão fosse, pra, pra, pra zaga, mas aí o Diego também mudou, o Diego Ribas, teve uma, uma mudança radical, tá jogando de alta performance, a gente, tem que agradecer o título de domingo, aquela bola que ele tirou em cima da linha também, que ajudou bastante, então assim, cara, é muito de complicada, a posição do técnico, Rogério, eu vejo, ele é um cara muito inteligente, entendeu? Agora é o seguinte, tem que deixar o cara trabalhar, algumas coisas eu não concordo, assim, como o Alain falou, como acho que o Dedéco falou também, o Alé, não concordo com algumas coisas, algumas mudanças que ele faz, que às vezes é, ele é meio louco com isso aí, certo? como eu acho que foi o Dedéco, não sei quem que falou, que ele tá assim, ele tá aprendendo no Flamengo, ele tá aprendendo no Flamengo, mas deixa o cara trabalhar, se esse vídeo aí, percorrer, rodar, tem que falar com a nação rubro-negra, não vai mudar, pô, o que que a gente tem que fazer é o seguinte, é apoiar, apoiar, todo mundo abraçar o cara, abraçar, a gente tá abraçado contigo, o grande problema é que nós estamos mal acostumados, a, sabe o quê? É ganhar muito título, então, qualquer derrota, ou qualquer empate, pra gente, tem que tirar o técnico, isso vai acontecer com o Renato Gaúcho, se a gente perder dois jogos com o Renato Gaúcho, e manda o técnico embora, aí já vão fazer uma pressão, pô, a gente tem que parar com esse tipo de pressão, Flamengo é o único time que faz esse tipo de pressão. Boa, Márcio, depois eu vou falar um pouco sobre a Rascaeta, no próximo pauta, e aí eu quero escutar do Creman aqui, boa noite, Creman, mais uma vez, e aí, trazendo a sua experiência, trazendo a sua expertise de futebol, por que que você acha que a torcida do Flamengo é tão impaciente com o Rogério Senna, ou você acha que a torcida tem razão com essa impaciência, ou você acha que a torcida tá pegando pesado? Cara, eu acho que a torcida do Flamengo, ela é bipolar, a verdade é essa, então ela vai do céu ao inferno muito rápido. Olha só, a gente foi campeão brasileiro por 10 centímetros, a verdade é essa, o Edmilson tava impedido por 10 centímetros, a gente foi campeão brasileiro por 20 centímetros, aquela bola, se fosse 20 centímetros mais baixa, a última bola do Inter, o Flamengo tinha sido vice-campeão brasileiro. Então é o seguinte, foi campeão brasileiro, beleza, essa nota mil, foi campeão agora da Supercopa dos Campeões. Cara, a gente ganhou nos pênaltis contra o Palmeiras, que é hoje, no Brasil, é nosso adversário ao Palmeiras, a gente tem que ir tanto estrategicamente, quanto futebolisticamente ao Palmeiras, que tem uma mecenas, é o time que pode competir com a gente, em valor de mercado, como o time que colocou o valor do clube do futebol, o valor dos clubes de futebol, mas a torcida do Flamengo é muito bipolar, e eu acho que a diretoria, e isso eu vivenciei, lá atrás, você não ouve arquibancado, não adianta fazer barulho, entendeu, em aeroporto, vocês lembram que o time do Flamengo chegou a ser agredido no aeroporto, o Diego chegou a ser agredido no aeroporto, entendeu, então é o seguinte, eu vejo isso, a diretoria do Flamengo, eu acho que tem que ser assim, ela tem que ter um foco, tem que ter um trabalho, e tem que se inscrever no projeto, ela tem confiança, e não tem que ouvir arquibancada, se o muro pichado tirar técnico, é uma bagunça, entendeu, eu acho que essa bipolaridade da torcida do Flamengo, é muito peculiar ao Flamengo, e eu acho que é normal, porque é uma pressão muito grande, reverbera muito tudo do Flamengo, então é muito 880, a torcida é muito apaixonada, por bem e por mal, entendeu, quando o Flamengo, porra, ganha 3, 4, arruma top, lembra disso, o Flamengo em 2007, foi, tava na zona de rebaixamento, tava arrancada com o Joel Santana, e aí, eu me lembro, o Flamengo meteu 4x1, com o Old Calcardileta, de Ibson no Maracanã, eu tava lá, e o Flamengo arruma top, vai ser campeão mundial, o cacete, no ano seguinte, tomou chapuletada do América do México no Maracanã, e já não prestava mais ninguém daquele time, então, não adianta ouvir a torcida, infelizmente, a realidade do futebol hoje, bem administrado é, o que vai tirar ou colocar treinador, é o resultado dentro de campo, por que que o Domi saiu? O Flamengo tomou duas goleadas seguidas, e teve um erro muito, muito craso do Domi, porque quando ele foi jogar contra o Atlético Mineiro, lá no Mineirão, ele botou o Flamengo pra cima do Atlético Mineiro, então ele tava completamente, desconexo da realidade, de saber como é que era o futebol também, do Sampaoli, como é que ele montava os times dele, o Sampaoli fora de casa, jogava no contra-ataque, dentro de casa, ele esperou que o Sampaoli fosse jogar, com o time avançado, e ele queria surpreender o Sampaoli, colocando o Flamengo pra cima, tomou uma goleada histórica do Atlético Mineiro, então aí foi o ponto de ruptura, não tinha mais como o Domi continuar, mas não é pressão de torcida, cara, eu desconheço, eu não consigo ver hoje, pressão de torcida tirar ou colocar técnico no Flamengo, não consigo ver, tirar ou colocar jogador, eu acho que são, você vê que todo mundo tava reclamando do Gustavo Henrique, enchendo o Gustavo Henrique, eu também, não aguentava mais o Gustavo Henrique, o cara azarado, tava dando azar, todo jogo errava, o Flamengo perdeu vários jogos no Campeonato Brasileiro, por falhas individuais, tanto do Gustavo Henrique, quanto do outro lá que foi contratado, esqueci o nome agora, qual o nome dele? Léo Pereira. É, o Léo Pereira, que foram duas contratações, quem não ia querer esses dois caras no Flamengo? Quando foram contratados, os caras estavam no auge dos seus times, e não deram certo inicialmente no Flamengo, então, mas teve pressão, 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 só saiu quando o técnico encontrou uma solução, que foi colocar o Arão, colocaram o Arão pra improvisar, porque os dois não estavam dando certo, mas não era pro proção de torcedor, era pro resultado dentro de campo, e eu acho que hoje continua da mesma forma, não vai tirar treinador, não vai tirar, não vai trocar jogador, não vai dar aumento pra jogador, não vai contratar jogador, como foi o caso do Rafinha, entendeu, por pressão externa, por pressão fora campo, não vai. Boa, Kerman. Só dar um alô pra galera do chat, obrigado a todo mundo por participar aí, ao Luan Guiarra, e de Pádua, de Pádua, meu amigo Alex, o Luan tá aí mandando abraço pro pessoal de Pádua, o Douglas Alexandre, boa noite Douglas, o Alberto Cardoso, Rubiane, Lucas Tiani, Alex Voador, Fábio Gomes, nosso Flávio Filadélfia, tá bonito hoje, né, tá bonito hoje, né, Marcelo? Tamo junto aí, pessoal. Olha só, e aí, eu só, eu vou completar um pouquinho, e aí, se vocês quiserem falar sobre isso, é importante pra gente tentar falar rápido, pra depois a gente tentar ver a expectativa da Libertadores, é, é só a gente analisar aí, o Márcio trouxe uma questão do Arrascaeta, que eu acho importante falar. Olha só, e aí, eu acho que é importante ver o Bartidores do futebol, e trazer isso. No contrato do Arrascaeta, ele tinha que completar 9 mil minutos, até o final do ano passado, pro contrato ser renovado automaticamente. O Arrascaeta jogou 8 mil, 870 minutos, 8 mil e poucos minutos, faltou ali, acho que 140 minutos, pra ele não ser renovado automaticamente. E isso, quando, se ele fosse renovado automaticamente, o Flamengo seria obrigado a comprar 14%, que dá ali em torno de 8 milhões de reais, 8 milhões de euros, então, reais, 8 milhões de reais, do clube lá do Uruguai, que é do empresário do Arrascaeta. E aí a minha pergunta pra vocês, é o que eu quero discutir com vocês aqui. Vocês acreditam? E aí, vou perguntar ao Márcio, ao Clemã, e aí eu quero ouvir depois o Alain e o Alex. Você, Márcio e Clemã, pela sua experiência, vocês acreditam que teve ordem da direção pra tirar o Arrascaeta? Porque, ano passado, a gente viu o Arrascaeta sendo substituído todo o jogo. Arrascaeta, bem em campo, saíram todos os jogos com o Rogério Senna. Você acha que houve, da parte da direção do Flamengo, ordem pra tirar a Arrascaeta nos jogos? Pra ele não completar essa minutagem por causa da renovação automática? Eu quero começar com o Márcio e com o Clemã, e depois eu queria escutar os outros, os nossos amigos ali, o Alain e o Alex. Márcio, você acha? Tá mudo, Márcio? Ah, claro que não, cara. Eu não acredito que o Flamengo iria fazer isso. Entendeu? Vai sair com a questão do próprio empresário. Né? De fazer birra. Tanto que, em cima da hora, faltando cinco horas, a gente já tinha anunciado que a Arrascaeta ia pro jogo, e depois falaram que ele foi lá pro Hospital Vitória, tratado de uma luxação no tornozelo, entendeu? Que ia fazer isso e isso e aquilo. Mas não teve nada a ver com essa situação, não, cara. O Flamengo não... O Flamengo quer que o atleta joga, porque o atleta, ele faz a diferença. E faltou ele aí contra o Vasco. Então, você pode ver que quando o Arrascaeta não joga, o Flamengo é outro. Porque o Everton Ribeiro não vem no bom momento desde o ano passado. Então, assim, o Everton Ribeiro tá mais ali fazendo o básico, o feijãozinho com arroz. Porque até que se botar o Everton Ribeiro no banco de reserva, entendeu? Não vai fazer... Acredito que a torcida também não vai ficar tão chateada. Agora, você ficar sem o Arrascaeta, o Arrascaeta, eu não lembro o momento dele ruim no Flamengo. Entendeu? Assim, constantes, duas, três partidas direto. Igual tá o Everton Ribeiro. Entendeu? Então, assim, acredito que não. Acredito que foi questão do empresário, mas eu sempre coloco isso. Empresário, jogador, pra mim é funcionário jogador. O empresário jogador tem que se meter numa situação dessa. Entendeu? Ele é empresário jogador, na verdade, ele é funcionário do jogador. Na minha opinião, ele é funcionário jogador. Ele não é o dono do jogador. Entendeu? Ele só toma conta das questões jurídicas, financeiras, que for do jogador. Entendeu? Alinha alguma coisa. Agora, eu não acredito não, Thiago. Alan, o que você acha aí? Você acha que o Arrascaeta faz muita falta? O que você acha dessa questão aí, dessa saída do Arrascaeta do último jogo? Eu vi que o empresário... Só uma coisa, Alan. Eu tive informação, eu vi a conversa, que o empresário estava muito puto com o Fernando. Mas vamos lá. Thiago, se eu só fazer uma colocação rapidinho antes, sobre a questão dos minutos e valores e tal, eu vi uma... Eu vi, não sei onde é que foi, mas alguém falando que, na verdade, não é renovação, que, na verdade, o Arrascaeta teve um contrato até 2023. O contrato dele é até 2023. Seria um bônus que ele receberia no contrato o valor a mais por quatro minutos jogados em cada temporada. E a questão do empresário é que está querendo ter uma forçação de barra para o Flamengo comprar os 20% restantes do passe, que é equivalente a 15 milhões de reais, porque o empresário vai receber a bufunfa. E aí parece que foi falado, não, a gente vai comprar, sim, tal, tal, tal. Tinha sido prometido, a pôr de cavalheiros, mas só que devido à situação econômica atual, porque ninguém previu que ia continuar nessa merda que a gente está, né? E foi travado isso daí. A informação contínua para eles. Só informação aí, só para dizer, Clemão, que se ele passasse os 4 mil, o Flamengo compraria automaticamente, tá? Isso, compraria automaticamente esse restante. Isso, então é só isso. Isso. Vamos lá, o que é que você acha dessa situação aí? Então, Tiagão, na realidade, o que eu penso é o seguinte, eu vou falar tudo em três minutos, tá? Primeiro, a questão da torcida, né? Venho falar que o torcedor rubro-negro, ele não tem que se preocupar em ter razão, ele tem que ser emoção mesmo. Qual é a emoção que a gente compra a camisa oficial, é qual é a emoção que a gente paga ingresso às vezes sem poder, que a gente pega trem lotado. Então, perdeu duas, tem que pedir fora mesmo. Ele não é especialista em gestão, ele é especialista em paixão. Então, a nação rubro-negra, não se preocupe. Sentiu no coração, externa, porque o que não vira palavra vira sintoma. Então, joga pra fora a tua emoção que isso é ser Flamengo. Não queira ser unânime. Flamengo não é sinônimo de unanimidade. Esse é o primeiro ponto. Vou até em defesa da raça rubro-negra, que eu conheço muito bem o Macula, grande amigo. Liberdade de expressão, emoção, ver o cara dando mole, maior movimento de torcida do Brasil, não é do Flamengo, do Brasil, hoje é a raça ainda. Então, assim, externou ali em nota, uma nota da raça e outra, cara, a gente não tem mais o calor humano da torcida. Talvez a raça tá dizendo aqui, estamos aqui, estamos de olho, estamos com vocês, é ano de eleição, a gente tá vendo tudo, a gente tá presente, ponto. Arrascaeta agora, falando da arrasca. Cara, todos nós sabemos que 50% ou mais da carreira de qualquer atleta é embasada no seu no 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 seu representante direto, porque hoje eu não sei nem mais qual o nome que dá, que é tanta nomenclatura, agente. Não, tem agente, tem o cara que trata da assessoria, mas também é gestor, tem o pai, que não é nepotismo, mas é pai do cara e é assessor, é agente. Então, assim, é até difícil achar uma nomenclatura, mas o que eu quero dizer com isso é que sempre que há um embrólio desse, eu ligo mais a esse agente, a esse assessor direto, a esse cara que cuida da carreira. E quando o Márcio fala que o time em si, entre aspas, faz um corpo mole por uma questão dessa, vamos botar assim, mais administrativa do que propriamente operacional de campo, eu vejo assim, o Flamengo tem que estar colocado acima de tudo e de todos. os interesses do clube tem que estar acima de tudo e de todos, isso pra mim é o futebol profissional, mas nós sabemos que há esse tipo de atitude. Então, pra mim, hoje, o Arrascaeta, que todo mundo tava até querendo começar a dar porrada no cara, pra mim é uma vítima, tá? Ele ali é o cara que queria mais jogar, tá? Tanto que ele chega na rede social dele e bota, gente, não acredita em tudo que falam, tá? Tipo, quase falou, eu amo vocês. O cara quer jogar, o cara quer ser campeão, o cara quer permanecer no Flamengo, mas cada um tá fazendo o seu papel. A torcida, desculpa o termo, fica a pé da vida, porque não tem o craque, porque pra mim, minha opinião, tá, gente, todo mundo pode discordar, o Arrascaeta está para esse time do Flamengo 2019, 2021, como o Zico estava pra 80, porque é a visão genial, o cara encontra jogadas, situações onde ninguém encontra. Aí, ah, perdemos pro Vasco, nós perdemos pro Vasco, por quê? Porque também faltou o gênio do meio de campo, o cara que prende a atenção pelo menos de dois jogadores adversários. Então, o Flamengo, sem o Arrascaeta, continua tendo um excelente elenco, mas perde a sua genialidade. E pra mim, pra mim, ele volta amanhã, pra mim, não sou vidente não, tá, gente, pelo amor de Deus. Depois eu até nego me ligando, pô, Alain, falou, ele decide esse jogo amanhã, porque ele vai vir com ímpeto diferenciado, ele vem desse embrólio todo aí, ele vai querer mostrar pra todos, porque ele sabe fazer muito bem, que é jogar futebol, é criar jogadas, tirar jogadas da cartola, onde ninguém imagina. E, de um modo geral, o Flamengo tem que tomar cuidado, porque, quando se tem um pulso firme, uma gestão bem estabelecida, uma estrutura ali, na sua gestão de futebol, não cabe esse tipo de corpo mole. eu acho que o Flamengo tem que pensar nos seus valores, nos seus conceitos, a metodologia de ser campeão não pode se limitar a um jogador, mas também as tratativas precisam ser diretas e retas, pra que não cause, né, um desconforto no grupo inteiro, porque eu acho que o Flamengo é maior do que qualquer desentendimento desse tipo interno. Acho que o Flamengo tem que pensar grande, porque é o melhor elenco, é a melhor estrutura, tem a melhor infra, no Brasil, economicamente, é o melhor clube, né, e temos a melhor gestão também do futebol brasileiro, na minha opinião. Então o Flamengo tem todos os ingredientes pra ser feliz, pra sua torcida estar feliz, cada vez mais feliz, satisfeita e esperançosa nesses títulos, no troféu que tá com o Dedeco, no próximo brasileiro, no Carioca, porque nós temos hoje, temos bagagem e a preocupação, Márcio, não é se nós caímos no grupo da morte, a preocupação tem que estar com eles lá, porque o Flamengo, fora, a parte da imprensa que gosta de ficar fomentando a murrinhazinha ali dentro do Flamengo ali, o Flamengo tá bem e muito obrigado, o Flamengo tá muito bem, gente, o Flamengo tá bem das pernas, o Flamengo tá bem, o Flamengo é o favorito, é o time mais forte, todos tem que temer o Flamengo na Libertadores, é isso, só que a gente sabe, como a gente acompanha muito, a gente sabe das nossas deficiências, a gente sabe que tem uma lateral esquerda que é lenta, a gente sabe que o Rodrigo Caio faz falta desnecessário, dá uns puxados dentro da área em todo jogo, entendeu? Então, assim, a gente olha com o olhar muito mais crítico, mas quem olha de fora vê o Flamengo com medo, entendeu? Os caras do Vélez que tá com medo do Flamengo, não é o Flamengo que tá com medo do Vélez, entendeu? Se um dia cruzar com o River que o Vélez reflete, ele ia falar, pô, esses caras ganham de virar da gente, entendeu? Na final da Libertadores, chegou a nossa dinastia, então, quem tem que ter o medo são eles, a verdade é essa. Dedéco, não sei se você concorda comigo, e o Alex aí também, cara, o Flamengo em si, ele vem, como o Clemão falou, perfeitamente. Só que a questão é a seguinte, Clemão, tem gente, por exemplo, Tiago, buscando meios de criticar o Flamengo, por exemplo, o Flamengo não contratou fulano, beltrano, ciclano para determinadas posições, só que pegar o elenco do Flamengo e pegar os outros elencos, quem tem que estar muito preocupado em ter peça de reposição são os outros clubes, cara, que não estão nem perto da base do que o Flamengo tem, e para aumentar o desespero desses caras, você pega a base, Clemão, tem vários caras ali bons, mas tem moleques ali fenomenais, que quando tiver continuidade vão arrebentar também, e esses caras estão desesperados com isso. Então, sendo perfeccionista igual o Clemão foi, você vai ver uma limitação no lado esquerdo, você vai ver de repente uma substituição ali, se o Arrascaí está se lesionando, ferrou a temporada, mais ou menos por aí, não tem o substituto à altura, mas os caras têm que entender que se você assistir um campeonato mineiro hoje, se você assistir o campeonato paulista, você vai ver que o negócio está feio, está estreito, para esses times, eles estão muito abaixo, meu irmão, está muito abaixo, está muito complicado a situação deles. cara, tem três times no Brasil hoje, Flamengo, Palmeiras e Grêmio, são os três que estão no mais alto nível, Inter, você pode botar o Inter também, e é isso, acabou, entendeu? Não, só para escutar agora, eu quero escutar o Dedecco, porque o Alain, e depois eu quero escutar o Alex também, só porque o Alain falou uma coisa, e entre aspas, eu vou falar para o Dedecco, eu quero escutar o Dedecco, essa opinião, concordo com você, Alain, mas é polêmico, então por isso que eu quero escutar. Dedecco, a Rascaeta, entre aspas, e guardar as devidas proporções que o Alain falou, deixar bem claro aqui para todo mundo, o Alain falou o seguinte, a Rascaeta, nas devidas proporções, é igual, para esse Flamengo de 2021, ao Zico de 81, o que você acha disso e você concorda ou não? Sem áudio, Dedecco? A pergunta foi para mim. Foi para você, Dedecco, Dedecco, para você. É o seguinte, inclusive eu estou aqui, a coisa aqui de 81, do Zico, acho que o Dedecco está... Falou em Zico, a internet até caiu, falou em Zico, é pesado demais. Então, voltou aí? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Então, no caso, o Adico, ele era um bom ponto, fora da curva, o Arrascaeta, realmente, ele é muito diferenciado, é um jogador sensacional, é um cara que ele joga de cabeça em pé, se vocês observarem, quando ele joga, é muito diferente, que ele consegue, ele tem uma visão bem macro, bem ampla, de toda situação. E tem uma coisa com ele que eu acho bem bacana, é aquele curto que ele tem, não sei se vocês repararam, que quando ele está com a bola dominada, o passe que ele toca na bola é muito curto, ele parece até que está andando de ponta de pé, é bem engraçado. E ele tem essa visão, essa facilidade de enxergar no ponto futuro, a jogada à frente. Então, assim, o momento que a gente está vivendo, ele é uma peça fundamental, fundamental, para o momento que a gente está vivendo. Ele é uma peça realmente fundamental. Agora, lembrando que aquela final do Mundial, se não é o Jesus tirando ele, tirando o Vitor Ribeiro, eu acho que o resultado seria diferente ali para a gente. Porque tem que ter, eu acho que mesmo o resultado é aquele jogador que numa jogada ele consegue fazer o diferencial para a gente, entendeu? Mas, assim, em relação com o Zico, eu não, não dá não, porque o Zico realmente foi um povo fora da curva total. Cara, quem viveu aquela época, chega até, me emociono de lembrar aquele momento que a gente viveu, Copa do Mundo de 82, aquela seleção ali, pô, foi mágica, enfim, mais ou menos isso, pessoal. Tiago, 10 segundos e só. Eu não estou comparando a Rascaeta com o Zico, tá? Nem tem, o Zico é incomparável, eu estou comparando a importância da criatividade para um meio campo de 80 comparado ao de 2021, beleza? Concordo com você, tá? Comparado. Eu só concordo, eu também concordo com você. Alex, hoje a bancada está grande, acaba que a gente fica rodando e acaba que para, perdão, Alex, para não te dar atenção. Nada que isso. Então, eu quero escutar você um pouco do Arrascaeta, o que é que você acha disso, o que é que você acha da importância dele, o que você acha dele não ter jogado contra o Vasco, eu queria te escutar um pouquinho sobre isso. Eu estou com o Márcio, que ele tinha falado naquela hora, que o Arrascaeta, ele não jogou por conta dessa pressão do empresário, do agente dele. também concordo com o Alan de que ele não é o vilão da história, porque o empresário fica no ouvido e fica pressionando, pressionando, pressionando. A gente sabe muito bem como é que funciona e às vezes costuma fazer a cabeça, mas como ele mesmo já tem utilizado as redes sociais para mostrar que não está com raiva da situação e para não acreditar em tudo que dizem, não vamos pensar nessa teoria da conspiração. O Arrascaeta é um cara fundamental para o meio do meio campo do Flamengo, não tem nem o que falar. É um cara que quando não está, a gente sente uma falta enorme, a gente sentiu nesses últimos jogos. É um cara que mesmo quando está mal, a gente sabe que ele pode criar uma jogada de uma hora para outra e modificar o jogo, ele pode reescrever a história. o Dedecco comentou a questão do final da Libertadores também, ele conseguiu achar que ele passe lá, se esticou todo no primeiro gol, então sabemos da capacidade dele. Eu acho que é uma grande perda se esse imbróglio não for resolvido rapidamente. Eu acho que ele deve ficar no Flamengo sim, porque foi e vai continuar sendo um dos melhores jogadores que temos no meio do campo. Acho que é unanimidade, acho que nenhum de nós vai achar o Arrascaeta ruim, não tem essa. E é um jogador diferenciado. Agora, em questão de substituto, eu lembro que o Rogério Sennig falou, se eu não me engano, no Bem Amigos, o Kleber Machado perguntou a ele, comparou o time do Palmeiras e o time do Flamengo sobre substitutos da posição e o Rogério Sennig falou que não teria substitutos para ele e nem para o Everton Ribeiro. Isso, para o Everton Ribeiro. Então, eu concordo, porque até que hoje o Everton Ribeiro não vem fazendo partidas boas. E quando era a hora dele, talvez, dar uma melhorada, pegando um time um pouco menos expressivo, o Rogério Sennig pegou ele e botou na esquerda, onde ele não atua tão bem assim. Mas, voltando para o Arrascaeta, eu não vejo o time hoje sem ele, não vejo um cara à altura para substituir ele ali, que vai fazer uma função nem que seja parecida, acho que não tem nenhum que faça. Alex, e aí eu já vou te perguntar rápido para você, você acha que no futebol brasileiro existe algum substituto para Arrascaeta e Everton Ribeiro? No futebol? Não vejo um substituto à altura, não. À altura, não vejo nenhum cara que possa tomar essa posição, não. Acho que a gente tem que manter esses caras mesmo, só a base do que a gente já viu de mágico de 2019. A gente ficou muito exigente também depois de 2019, isso é fato, nós ficamos exigentes para caramba, porque a gente já sofreu muito com o Flamengo, quem é flamenguista há muito tempo, todos nós aqui sofremos bastante com times terríveis. Então a gente passou a ficar exigente e eu não espero nada menos do que isso, acho que são caras que não podem sair, não. Vamos chegando aqui, acho que amanhã o Alan disse no início, amanhã começa a Libertadores, o Flamengo amanhã joga contra o Vélez na Argentina, ainda tem no grupo dele o União La Calera e o Liga Dedequito a LDU, são dois adversários aí do Flamengo nessa Libertadores, nessa nova fase e o principal e o Alan no início falou que o Flamengo não tem a sua torcida, é um ponto que o Flamengo vai ter que aprender a jogar. Lembrar a galera também que o jogo foi mantido, o horário do jogo. Foi mantido para 21h30 com transmissão do SBT e pela Comebal TV. Então assim, começa a Libertadores amanhã, mais uma competição, dizem que o Flamengo foi um dos grupos da morte, eu também concordo com o Alan, que o Alan falou no início que tem que ser assim mesmo, os adversários vão ser difícil logo no início e que o Flamengo vai ter que aprender. Cremã, o que esperar dessa Libertadores? Estávamos juntos, eu e Cremã Wizer, em Lima, lado a lado, na final do Campeonato Carioca. Fala aí, Cremã, o que esperar? Na final da Libertadores, né? Na final da Libertadores, o que esperar dessa Libertadores aí desse ano? Cara, Libertadores é não ter que escolher adversário, né? Então, se quiser jogar Libertadores escolhendo adversário, nem joga. Então, tem que ver, tem que partir para cima. Eu acho que ainda a gente vai estar, os times, a temporada começou agora, Então, a gente está com uma Libertadores iniciando no começo da temporada, antes de iniciar um pouco mais na frente, quando o time já tinha jogado Carioca e tal, a gente vai estar enfrentando, o Flamengo vai estar no quarto jogo, né? Com o time titular nesse ano, né? Se eu não estou enganado, é isso, é o quarto jogo com o time principal. Eu acho que o Flamengo é o franco favorito, como eu falei aí, o Flamengo, os outros times têm que se preocupar com o Flamengo, todos têm que olhar o Flamengo como joga, mas é óbvio, o Rogério tem que fazer o trabalho dele, olhar lá o Vélez Sácio, ver os pontos positivos e negativos do time para poder saber explorar as fragilidades, mas o Flamengo é muito superior a todos, a todos. Eu acho que a gente tem plenas chances aí de muito adiante Libertadores e o Flamengo agora sempre é favorito, né? Ano passado, eu acho que era Libertadores mais fácil dos últimos tempos, cara. A gente perdeu, a gente perdeu oportunidade por falhas nossas, erros nossos, erros do próprio Flamengo. Eu acho que serviu de aprendizado, sempre tem que servir de aprendizado quando perde de uma maneira como perdeu, né? Eu acho que a questão da torcida, ela pode vir a influenciar, mas eu também acho que o Flamengo aprendeu a jogar sem torcida e todos os times também, eles estão sofrendo, padecendo da mesma coisa, times como, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, o Atlético Mineiro ou então times com estádio menores, como a Vila, o Santos, na Vila Belmiro, tem uma, você forma, o adversário é pior porque você forma realmente uma caixa de pressão ali, uma panela de pressão, uma caixa de ressonância muito grande, no Maracanã tem um afastamento do estádio, da torcida, do campo, mas a torcida também faz a diferença de passar energia para o time, isso daí é inegável, sempre foi assim, mas eu acho que eu prefiro ver o copo meio cheio do que meio vazio, acho que todos vão estar enfrentando as mesmas situações que o Flamengo vai estar enfrentando, a dificuldade do Flamengo que a gente vai encontrar é somente a altitude que a gente vai jogar em Quito, isso é ruim, historicamente o Flamengo não tem um bom retrospecto, sendo que em 2019 o Flamengo ganhou lá, na altitude, acho que foi o segundo jogo do Flamengo, o Flamengo abriu a Libertadores ganhando, lá acho que foi 2x1 na altitude, mas não foi em Quito, foi em lugar mais alto ainda, a União na Calheira é uma porra baba, daí é terceiro colocado, o Flamengo vai passar tranquilamente, se fizer o feijão com arroz, passa, e cara, como eu falei, tem que escolher adversário não, participar dentro, botar o jogo, botar a bola no chão, jogar, time cascudo pra cacete, os caras são casca grossa, o Diego está muito bem, está sendo o papel de fundamental de liderança do time dentro de campo, ele é a voz mais ativa, é porque o Editor Ribeiro e o Arrascaeta eles são muito calados, eles não tem voz ativa dentro de campo, e o Diego, graças a Deus, ele está fisicamente muito bem, jogou o último jogo inteiro, sem ser agora o anterior, jogou os 90 minutos, é uma das forças nossas, a gente tem os caras cascudos, Felipe Luiz, posso só falar de todo mundo aqui, então é o seguinte, tem tudo pra fazer, pra desempenhar um ótimo papel, e uma colocação só quanto a questão do Arrascaeta, eu acho que o Arrascaeta e o Arrascaeta às vezes ele tem uns apagões, em alguns jogos ele dá uma sumida, e no ano passado, quem fazia esse papel, o Arrascaeta era o Everton Ribeiro, então eles trabalham muito bem nesse conjunto, quando o Arrascaeta some um pouco vem o Everton, quando o Everton some vem o Arrascaeta, quando estão os dois, meu irmão, aí não tem time pra ganhar no Flamengo, quando você tem Arrascaeta e Everton Ribeiro inspirados, é aqueles jogos de massacre, de 70% de posse de bola, entendeu, e sufocando o adversário, então vamos torcer pro Flamengo de amanhã sem esse Flamengo, que a gente está esperando, que a gente espera. O Arrascaeta é um cara de decisão, Dedeco, o que esperar dessa Libertadores, o que você está esperando aí desse grupo do Flamengo e dessa estreia? É, assim, é como eu comentei aqui mais cedo, né, estou bem ansioso para o início desse jogo, amanhã, é como o meu amigo aí, Clemão, colocou, eu acho que a gente vai começar aí uma nova temporada, a gente precisa jogar Vera, jogar sério, eu lembro que a gente não pode dar uns moles, né, como a gente deu, principalmente lá também em 2019, lembro com o Penharol, o jogo no Maracanã, a gente praticamente era só ter empatado aquele jogo, ao menos, mas a gente ainda perdeu, botou o Penharol no jogo ainda, e foi aquele sufoco, aquela sofrida lá no Uruguai com o Penharol, uma última rodada, Vitinho perdendo aquele... Eu não lembro, eu não lembro, eu não lembro do pescoço dele, mas aí, mas aí, assim, eu estou, eu vou para cima, acho que a gente precisa fazer um bom jogo, jogar sério, eu acho que, eu acho que a volta do Arrascaí, é um ponto importante, eu acho que, se a gente vai falar dessa pauta do time, mas eu acredito que a gente precisa fazer o nosso, a gente está cascudo, a gente já passou por algumas coisas, ano passado, para mim, foi um ano muito atípico, muito complicado, tudo foi muito, muito estranho, então, vamos começar agora, valendo a Vera, e vamos que vamos, vamos para cima, eu acredito, e a gente precisa jogar sério, jogar sério e jogar com vontade, porque Libertadores é aquilo, é muito catimbado, e a gente precisa saber jogar o jogo. Alain, eu sei que você já falou no início, mas eu gostaria de te escutar mais um pouco, o que esperar dessa Libertadores, qual você acha que é o principal desafio do Flamengo e dessa Libertadores? Então, Tiagão, eu estou muito confiante nessa Libertadores, apesar do Flamengo não ter uma identidade, que perdeu-se desde a época do rodízio, que estava sendo feito com o Domi, que um rodízio, eu não acho que é uma linha burra de trabalho, não, desde que seja feito de uma forma inteligente, por exemplo, na Zaga, faziam-se rodízios ali individuais, trocava um, no outro dia trocava outro, acho que o rodízio de Zaga tem que ser feito em dupla, para dar um conjunto, para dar uma continuidade no trabalho, então o Flamengo perdeu isso, amanhã, por exemplo, a nossa Zaga, só para vocês entenderem do que eu estou falando, deve vir com o Arão, que é um cara adaptado, que não é um zagueiro de ofício, apesar de já ter jogado nessa posição, nós sabemos, e o Gustavo Henrique, que é um cara extremamente questionado, provavelmente a Zaga de amanhã será Arão e Gustavo Henrique, vamos apoiar? Claro, eu quero que os dois brilhem, que façam jogos de Aldaí e Moser, claro, só que, é um jogo contra um clube argentino, um clube tradicional, que também virá com três desfalques, o atacante deles, um cabeça de ar e um meia estarão fora, o Flamengo, por que vai jogar com o Gustavo Henrique, e por que vai jogar com o Arão? Talvez, porque está sem Rodrigo Caio, que foi expulso no jogo contra o Racing, está cumprindo suspensão também, e o Léo Pereira, que teve uma gastrointerite e não vai jogar. Então, assim, vamos ser sinceros aqui, o Arão é titular com a Zaga, né? Então, é isso que me preocupa, está entendendo, Tiago? É isso que me preocupa, por que? O Flamengo jogar uma competição, porra, da dimensão que é uma Libertadores, e a importância que essa competição tem para nós, eu acho que não pode adaptar, eu acho que é jogar sério, eu acho que o Rogério Senna apostou, entendeu, Márcio? Ele apostou, ele botou o Arão, tá? Se o Arão, como você falou, Tiago, foi uma gambiarra, a gente viu ali, não sei se foi o Tiago que falou, alguém falou, foi uma gambiarra que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde, foi o Alex, eu acho que... Foi uma cagada ensaiada, uma cagada ensaiada, e o Arão, a galera comprou o barulho dele, mas para o Arão dar certo, alguns setores ficam desguarnecidos, meu amigo, que alguém está correndo ali para que o Arão dê certo, o Arão não tem cacuete de zagueiro, por mais que ele jogou bola, sabe? Olha lá, uma coisa é a gente jogar contra o time que espera a gente atacar, outra coisa é o time que vem para cima, o meio ali some. E olha só, e Alex, e Márcio Dedeco, eu não sou especialista, mas eu só acho o seguinte, para você botar o Arão na zaga, vamos lá, você muda o gesto de posição, você muda o Isra de posição, você muda, o Isra de posição, não, perdão, você muda a função do Isra, você muda a função do Rodrigo Caio, e você muda a função do Emerson Ribeiro. Então assim, é muita mudança, muita coisa, muita coisa. Para uma adaptação, é só o meu ponto, desculpa te interromper. E a gente viu aí no último jogo, o último, não, o anterior, que o Rogério Senna colocou a lateral esquerda também toda, a ponta esquerda também toda misturada ali, botou o Bruno Henrique, o Héctor Ribeiro, e botou, mas quem, o Gerson, todo mundo na ponta esquerda, foi uma maluquice ali, uma mexida estranha demais. Uma coisa, não, não, Tiago, até para falar aí para o Dedeco aí, o Dedeco da Calafrica, o Vitinho, e eu tive essa sensação também várias vezes, o Vitinho começa bem em 2021, o Vitinho está mais ligado, o Vitinho, ele é um cara, diferente do Michael, eu não tenho muita esperança no Michael, eu não gosto de falar isso, mas isso não quer dizer também que ele não vai brilhar, pode ser que o moleque acorde e comece a jogar, que é em Maí Língua do Alain, mas o Vitinho, eu tenho esperança nesse cara, porque ele tem qualidade técnica, ele é ambidestro, ele é desligado, ele não se adaptou, gente, quantos exemplos nós temos, ao longo de Flamengo aí que a gente vive, de caras extremamente técnicos, Márcio, passaram pelo Flamengo e não se adaptaram, irmão, lembra do time de 2000, com o Alex, com o Denilson, com uma galera fera ali, que o Vampeta falou, pô, eles fingem que me pagam, eu fingem que jogo, então assim, hoje, eu vejo o Vitinho, ainda não entendendo o que é o Flamengo, aquele olhar dele desligado, parece que, pô, tem que ligar um botão nele, para ele jogar bola, mas em 2021, já vejo um cara diferente, e para Libertadores, eu acho que é uma arma, porque o Flamengo, eu sentia falta disso, alguém que entrasse no segundo tempo, já que não temos substituto à altura, com Everton Ribeiro, e um Arrascaeto, e até para ir em defesa do Everton, Tiago, o Everton pode não estar jogando nada, mas é o Everton Ribeiro, o adversário sabe disso, eu lembro quando o Adriano Imperador, entrava em campo, às vezes ele não pegava na bola, mas era o Adriano Imperador, ele mobiliza, todo um setor do campo, por ser o Adriano, por ser o Everton Ribeiro, e ter a genialidade que tem, assim como Arrascaeta, ali que a pouco o pessoal está falando, ah, está comparando o Adriano Imperador, com o Everton Ribeiro, não, não tem nada a ver, estou falando a questão da atenção que desprende do outro time, então Libertadores, gente, Libertadores, é estratégia, é inteligência emocional, é o cara. Aí que eu te pergunto, como você acha que vai ser a Libertadores agora em cima do Gabigol? Como os times vão reagir a ele, estando em campo? A marcação vai ser muito maior, ele vai ter muito menos chances de criar do que em 2019, a gente vê como ele faz a diferença, ele fez em 2019, ele puxa a marcação, então ele estando no campo, ele também já faz isso, faz essa função querendo ou não. A equação hoje é o seguinte, não adaptar posições, o Flamengo tem elenco para colocar pessoas de ofício ali, atletas de ofício, para exercer suas funções. E o outro detalhe, uma equação simples, quem souber solucionar, já está aprovado na prova do Enem. Vamos lá, Pedro, para mim, melhor centroavante de área do Brasil, para mim, Gabigol, é o melhor centroavante, vamos dizer assim, que flexibiliza ali na frente, Bruno Henrique, um cara extremamente decisivo, Arrascaeta não pode ficar de fora, e Everton Ribeiro não pode ficar de fora. Ver o Pedro na reserva é pecado, e ver todos esses nomes que eu falei agora, numa reserva também é pecado. O Gerson é o melhor segundo homem do Brasil para mim, jogando bem ou jogando mal, e precisamos ter um cabeça de área. E aí, quando se pergunta para um treinador, ele fala para a gente que não pensou na hipótese de ter um Pedro e um Gabigol. E Turrão, quando ele substitui, ele joga até com Gabigol e Muniz, mas ele não bota Pedro e Gabigol, e isso me preocupa, porque numa Libertadores, num dado momento, ele pode precisar ter Bruno Henrique, Gabigol e Pedro, para virar um jogo. E isso tem que ter uma visão bastante apurada, e eu acho até que é inexperiência do Rogério Senne, e não conseguir alcançar essa visão. Eu vi treinadores, passando a bola para o Dedé Acujá, eu vi treinadores, que faziam times que a gente olhava, Clemão, falavam assim, esse cara é maluco, está muito ofensivo esse negócio, quem vai defender nessa parada, irmão? E o time ia lá, goleava tudo que era jogo, jogava bem, dava show. Por quê? É a ousadia misturado, cara, com você saber conscientizar, não é ser treinador, é ser meio que psicólogo, fazer com que o cara corra algo a mais, pelo clube, pelo time, pelo grupo, e ali não tem como parar. Com a qualidade que o Flamengo tem, meu irmão, você fazer gambiarra, em 2021, em plena Libertadores, porque amanhã é gambiarra mais uma vez, Arão não é zagueiro, fica aqui o meu protesto. Ô, Dedeco, deixa eu te perguntar, Dedeco, você acha que o Pedro perderia aquele gol que o Lincoln perdeu no Mundial? Cara, é boa pergunta, eu acho que não, cara, eu acho que não, ali, por mais que a bola tenha vindo forte, tudo, mas, eu já vi algumas bolas, alguns jogos, outros jogadores fazendo gols, naquele parecido, né, e eu vejo quanto a posição do corpo fez diferença naquele chute. O Vitinho, meio que deitado, ele bate naquela bola, e eu vejo o Pedro muito diferenciado. O Pedro, vocês lembram aquele gol contra o Internacional, o golaço que ele fez, lá no Beira Rio? Que ele pega a bola, toma a bola no meio de campo, consegue... E da entrada da área, ele olha para o goleiro, o goleiro deixou o canto, e foi lá e pegou. Aí, 60 anos, é o caramba! com carinha de 58. Com carinha de 58, né? Tá bem, na fila. Eu não ia entrar, mas 60 anos, eu não resisti, pô! Parabéns, Luiz! No centrão de Washington aqui, olha galera, o monumento aqui de Washington, aqui em cima, onde está? Para cá? Para lá, isso aí. E aqui atrás, não vai dar para ver, porque está escuro, mas a Casa Branca está bem ali, atrás de mim, aqui assim, ligando para vocês, só para agradecer aí a grande homenagem para os meus 60 anos. Dei uma parada no meio da rua aqui, para poder mandar um alô para vocês, e agradecer mais uma vez a todo mundo do Plato Total. E amanhã, eu quero o meu presente, avisa aí para o Flamengo, pô! Qual é o placar de vocês aí que eu quero saber, amanhã? 2x0! 2x0! Fala aí, Alain! Nada está fácil para o Flamengo, amigo, 2x1 suado com gol no finalzinho, e você quase infartando. Infartando! E aí, Márcio? Está mudo, Márcio. Está mudo? Está mudo é 0x0? pelo amor de Deus. Não, não, 3x1 Flamengo, Luiz, parabéns aí para esse aniversário, 3x1 Flamengo amanhã. Valeu, valeu, galera. Eu acho que vai ser um 1x0zinho chorado, viu? Chorado, mas vai dar. Vai dar certo. Alex, quando é que vai ser amanhã? Eu quero saber. Cara, eu acho que 2x1 também, vou acompanhar o Alain ali, eu acho que também não vai ser algo de fácil não. Eu acho que vai ser um jogo difícil para caramba. Clemente, prazer em conhecê-lo. Obrigado por ter vindo a minha festa de aniversário já de casa. Valeu, Luiz, parabéns aí. Valeu, valeu, galera. Hoje não deu, tive que dar saída com os pais aqui, a gente foi comer. Primeira vez que eu estou saindo aqui depois de um ano. E a gente conseguiu um restaurantezinho do lado de fora aqui, foi bem diferente, mas foi bacana, foi legal. Porra, tu está no estado errado, vai para a Miami, está tudo aberto, bro. Mas os caras lá também estão correndo risco, eles querem, porra. Tem maluco naquele lugar lá. Não, mas é, galera, só passei para dar um alô aqui, vou dirigir para casa agora, que é mais de uma meia hora daqui. Valeu, Luiz. Seja com Deus, meu irmão. Valeu, 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 parabéns. Só para deixar claro e gravado, são 42, tá? Tá bom. É antigo, hein? Valeu, galera, boa noite, boa live, valeu, Dedeco, grande abraço, galera. Valeu, valeu. Valeu, irmão. Dedeco, termina a sua explicação. O que eu ia falar do Alain ali também, que ele comentou, é que ele falou assim, começou a falar escalação, né, Rascaeta, Héctor Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Pedro, né, a gente tem o Gerson, cara, tem o Thiago Maia ainda, bro, para entrar nesse time aí. se a gente conseguir colocar, alinhar esse time aí, meu amigo, não tem para ninguém. Se Deus quiser, amanhã a gente tem uma boa vitória, e a galera vai ter um milho daquilo, e a gente vai rumo aí para o vista de outro título. O Márcio, eu vou deixar o Márcio, eu vou deixar por último. Alex, o que esperar dessa Libertadores, o que esperar desse grupo, como que você acha que vai ser o jogo amanhã? Cara, apesar de estarmos com o Rogério aí no nosso comando, eu acredito que o Flamengo passa fácil. O Flamengo é o favorito do grupo, não tem essa. Não é à toa que nós somos cabeça de chave. 2020 foi a Libertadores aí para esquecer, mas para a gente tirar também de ensinamento, né? Eu acho que a gente vai entrar mais ligado em 2021, acredito eu. Os jogadores vão ter mais vontade. Eu, na minha percepção, não sei se vocês têm o mesmo, a mesma que eu, eu acredito que a Libertadores de 2020, do ano passado, ela foi uma das mais fáceis de se ganhar. Uma das Libertadores com um nível um pouco abaixo do que a gente vê nas competições, né? O Flamengo, infelizmente, não soube aproveitar a oportunidade que teve. Mas eu acredito que nós vamos bem, Thiago. Eu acredito que o Flamengo classifique em primeiro aí. Vamos ter uns sustos aí no início, mas vai engrenar, se Deus quiser. Márcio, está aí? Márcio, você tem dado a saída? Eu também acredito que o Flamengo vai passar nessa Libertadores. Concordo com vocês que foi ano passado a Libertadores mais fácil, acho que dava para a gente ter ganhado. Acho que faltou um Flamengo, um planejamento adequado no ano. Espero que esse ano, esse planejamento tenha sido feito. E fico chateado de ver o Rogério começar o campeonato com um Arão na zaga. Isso mostra para mim algumas coisas que não gostam e sim do trabalho dele. Eu acho que, diferentemente, eu e Gilmar Popoca falamos desde o início que Arão não era zagueiro. E para mim, o Flamengo ganhou ganhou jogos extremamente na sorte, se você pegar no passado. O Flamengo não ganhou de nenhum adversário direto, tirando ali. Se você pegar, ganhou do Inter, mas ganhou do Inter com a menos, a gente sabe as condições, e ganhou do Palmeiras, com o Palmeiras pensando em outra coisa, e do Grêmio pensando em outra coisa. O Flamengo perdeu no São Paulo quando precisava ter ganho para ser campeão e não ganhou. Então, o Flamengo teve muitos problemas ali na zaga, inclusive com o Irarão. Teve ali algumas arrancadas, alguns jogos que o Flamengo ganhou, mas a gente vê, quando precisava ganhar do Bragantino e do São Paulo, não ganhou. Então, assim... Mas, Thiago, duas coisas. Todo time ano passado teve isso. O Inter perdeu o campeonato quando perdeu para o esporte. em casa. E aí, a gente tem mais uma questão. Porra, o Gustavo Henrique e o Léo Pereira estavam cagados ano passado. Os caras não davam para os caras jogarem. Estava impossível. A gente ficava desesperado quando viu os caras escalados. Lembra disso? A gente esquece, né? O problema vai embora, a gente esquece. Não, não. O Flamengo, você falou que o Inter perdeu o campeonato naquele jogo. Eu já penso o contrário. Eu penso que o Flamengo ganhou o campeonato no empate com o Palmeiras da molecada lá. Um pontinho que a gente fez. Foi por um ponto. Com certeza. Teve isso também. Foi por um ponto a diferença. Foi a molecada que tirou do Palmeiras lá. Só para... Gente, só para... E aí, só para a gente terminar o assunto e aí a gente faz mais uma rodada para terminar. Márcio, o que... O que esperado da Libertadores? O que esperado do Flamengo nessa Libertadores para a gente... Para a gente acabar o assunto Libertadores aí? O que esperar? Eu acho que o Flamengo tem grande chance de ser campeão. É o favorito. Eu acho que... Não sei se foi o Alain ou foi o Clemar que tocou nesse assunto de... Acho que foi o Alain. Falei assim, ó, se o River lá, caraca, o Flamengo está de novo. Nosso pior adversário vai ser o Flamengo. O Vérez está aí agora na Libertadores. Caraca, o nosso pior adversário é o Flamengo. Se a gente ganhar do Flamengo, a gente ganha da Libertadores. Qualquer time que está na Libertadores já pensa só no Flamengo. Essa é a realidade. Não pensa no Palmeiras, não pensa no Santos. Mesmo que o Palmeiras foi o campeão da Libertadores, dessa última edição, eu até tive na... Eu até cobri a final da Libertadores. São dois times fracos. Então, assim, a gente perdeu para a gente mesmo nessa... A gente era para ter sido campeão, assim, disparado nessa Libertadores. Entendeu? Essa que passou, seríamos duas vezes campeões seguidos da Libertadores, assim como foi o Brasil. Então, perdemos para nós. E eu acredito que essa Libertadores e o Flamengo vai tomar mais, assim, eu vou dizer, mais juízo, né? A respeito disso. Então, quando a gente fala negócio de técnico, se o cronograma, se o planejamento foi o Rogério Senna, então a gente tem que ir com o cara até o final. Ou tirava ele, ah, acabou o campeonato brasileiro, opa, vamos trocar de técnico. Então, eu acho que agora, amanhã já começa, e é só o seguinte, a Libertadores, se a gente parar para analisar, são seis jogos em um mês, praticamente. Entendeu? Um mês e pouquinho, acabou a Libertadores. Não está igual, vai jogar hoje, daqui a duas, três semanas vai ter outro jogo para a gente testar. A gente não pode mais testar técnico. Então, assim, e nós somos os favoritos, sim, para ganhar a Libertadores. Eu acredito que a gente ganha essa Libertadores com tudo isso, e o Rogério vai dar a volta por cima. Caso a gente ganhe, o Rogério vai dar a volta por cima aí. Para finalizar, pode falar, Cremão. Não posso, o Rogério ganha a Libertadores, puta que pariu. O Rogério está em outro patamar. Rogério campeão mundial, já pensou? Nunca critiquei. Nunca critiquei. Para finalizar, vamos fazer uma brincadeira aqui. Alain, você é técnico amanhã, qual time você escalaria amanhã? Rapaz, eu amanhã, assim, é até desconexo, mas eu acreditaria no Rogério Senni, cara. Eu iria com ele, com toda a crítica, com tudo. Tem que acreditar, ele que está treinando diariamente. Mas o meu time é meio doido, meu time é diferente do dele. Por exemplo, eu iria com o Diego Alves, eu iria com o Isla, mas o Isla para mim dá uma incógnita também, tá, gente? O Isla faz partidas excepcionais e dá mole pífios, que entregam o jogo no momento que o Flamengo mais precisa. O Isla para mim é uma grande incógnita, né? É, defensivamente, ele é muito fraco, né, cara? amanhã, por força, né, da consequência do Rodrigo Caio fora, o próprio Léo Pereira fora, eu iria de Bruno Viana e Gustavo Henrique, tá, na zaga, com o Felipe Luiz na esquerda, experiência que tem. Eu iria, olha só, com o Arão, como cabeça de área, tá, e Gerson, o Diego Ribas ficaria como opção para jogar em duas circunstâncias do jogo, para substituir o Arão, para substituir o Gerson e para ser o possível substituto que a gente diz que tem carência. Ele pode substituir um Arrascaeta e pode substituir um Everton Ribeiro também, né, não com a mesma qualidade, até pela diferença de idade, etc. Mas é um cara que, entrando no segundo tempo, aos 30 minutos do segundo tempo, pode também vir a criar, achar alguma coisa genial ali no meio. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Ataque, Bruno Henrique, Gabigol. Só que, isso jogando quanto o Vélez amanhã, que foi a sua pergunta. Mas o jogo do Maracanã, eu ia para a porrada, meu irmão. Eu ia meter Pedro, Gabigol e BH. Tiraria quem? E o bicho ia pegar. E o bicho ia pegar. Tiraria quem? Quem ia sair, eu ia observar durante a semana, no treinamento ali. Ia ter escolhido ali, na porrinha, o que quer que seja, mas eu ia entrar com os três. De repente, pelo momento, pelo momento, talvez o Everton Ribeiro, não tem jogado tão bem, né? Mas o Everton Ribeiro, o desenrolo com ele é o seguinte, Everton, a gente não tem substituto, nem para você, nem para o Arrasca. A gente precisa manter a genialidade no meio. Faz o seguinte, cara, vou lançar o Arrasca aqui, mas te garanto que todo segundo tempo, com 20 minutos, por exemplo, você vai estar entrando. Ou no lugar de um segundo homem, ou no lugar do centroavante, se a gente estiver jogando, se a gente estiver vencendo o jogo, você vai entrar todo jogo, porque você é nosso jogador. É décimo primeiro, meio que décimo segundo, mas vai estar com a gente sempre. É conscientização, cara. Isso é gestão de grupo. Por exemplo, quando você bota um Arão para a zaga, você está desprestigiando o próprio Arão, que o Arão foi cabeça de ar a vida inteira. Ele fala, porra, Pois é. E como é que fica a cabeça dos zagueiros? E os zagueiros? E o moleque da base que está vindo desde o sub-11, Clemão, Dedé, os caras estão vindo, a expectativa é, porra, eu vou jogar nesse time. E chega de última hora que o treinador vai e mete ele um cabeça de ar na zaga. E o cara pensa, porra, ferrou. E negocia o Natan. E aí, negociando o Natan, que é um excelente jogador, pega um cara que estava lá em Portugal, o Bruno Viana, que também é uma incógnita. Até agora não me provou nada o Bruno Viana. Tem uma saída de bola legal? Tem. Mas é um cara que precisa mostrar. Não estou falando que ele é ruim. Mas tem que mostrar futebol para ganhar uma titularidade ali. E isso, cara, o que que é? Alain, está muito esperançoso? O lado torcedor? Estou muito esperançoso. Acho que o Flamengo vai ser campeão de tudo, sim. Mas o lado razão, o lado gestão, eu estou muito preocupado com esse processo de futebol porque, repito, e finalizo aqui minha participação, eu não entendo bulufas do que o Rogério Senna faz. Não entendo, juro por Deus. O que ele faz é sempre o inverso do que eu penso. Ou ele está muito certo e eu sou um animal, ou eu conheço alguma coisinha de futebol básica e ele é maluco e o grupo está levando ele porque o grupo do Flamengo é muito bom. É muito bom. E arrisco dizer, um treinador ali não precisa fazer muita coisa. é só chegar no vestiário, traçar um basicão e falar para a galera, vai lá e arrebenta. Motiva a galera e bota os caras porque ali tem Felipe Luiz, como o Clemão falou, tem Diego Alves, que é um treinador dentro de campo, tem o próprio Rodrigo Caio que é novo, mas é fera demais, tem o Diego Ribas, tem o Gerson que é novo, mas tem muita experiência, Bruno Henrique, Gabigol, não é brincadeira. Arrascaeta, Everton Ribeiro, os caras sabem o que tem que fazer ali dentro. É só cativá-los, motivá-los e mostrar o caminho e ter humildade. Porque o Rogério Senna chegou ainda também sem humildade, porque as entrevistas dele pareciam que ele era treinador do time adversário, que ele queria pegar mérito até do Fortaleza. Quando ele chegou, ele falava coisas totalmente desconexas. Uma coisa que ele percebeu também, a galera vai perceber, ele parou de usar aquelas roupinhas sociais que ele estava e passou a vestir a vestimenta mais esportiva. Acho que a galera deu um toque nele ali. Porque, pô, treinador de terninho, de camisinha de botão, pô, só para jogo fino, né? Tem que ser a lá Jorge Jesus mesmo, né? Vou colocar uma... Meu parceiro, na última preeleção que ele fez, na última preeleção, Dedeco, não sei se você observou, ele falou assim, sabe por quê? Porque vocês têm o DNA de vencedores. Aí repetiu, gritou mais alto, vocês têm o DNA. Acho que alguém cutucou ele e falou, pô, vocês não, nós. Ele demora a se inserir no contexto. Eu acho que ele está demorando. Aí na terceira vez, pode pegar o vídeo, ele falou, nós, nós temos o DNA de vencedores. Então assim, ele sempre se coloca com um pé dentro e um pé fora. Eu acho que essa falta de certeza é que traz a dúvida. E todos os torcedores, até os que apoiam, inclusive eu, que apoio a permanência dele, quero ver ele brilhar, mas me sinto muito preocupado porque eu não entendo nada do que ele faz no Flamengo. Eu acho que você pega essa perseguição. Quando ele fala a vocês, eu acho que ele fala no sentido de incentivar os jogadores. No sentido figurado. É, acho que aí é perseguição demais. Ah, mas o Pedro tem que comprar briga, pô. Não, você fala vocês e o seu equipe. Porra, vocês são os caras, vocês é isso. Eu acho que... Porque quem vai estar dentro de campo são eles, pô, eles que vão jogar. Não, 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 mas é nós. E o senso de pertencionismo. Exato, é nós Flamengo. E a gestão de pessoas, e a psicologia. Não, mas acho que a gestão ali é mesmo de você. Desculpa, mas assim, é uma questão que depois a gente pode falar e discutir melhor, mas eu acho que ali é uma questão de colocar os caras na ponta mesmo. Acho que, ali eu acho que não caberia, mas ali é uma questão... E por que então que na terceira vez ele se colocou inserido? Aí eu não sei. Acho que o nós ali é o nosso momento. Pode ter sido outro momento, às vezes, porra, com as equipes... Uma cotovelada do Brás também, porra, fala nós aí. Pode ser também, mas às vezes você está fazendo motivacional com a tua equipe que está na ponta e fala, vocês são os importantes, sem vocês nada funciona. Isso acontece, vai de acordo com cada situação. E nós vamos vencer. Nossa, mas aí se o cara não é líder, ele tem que ter a liderança também, tem que estar inserido, mostrar que ele está puxando junto, pô. Pode criticar tudo, Rogério, eu critico algumas coisas, mas liderança eu acho que ele tem, acho que a capacidade de liderar, eu acho que ele tem. E aí é a gente pegar algo no contexto, Alain, e comenta, eu acho complicado, mas acho que é importante essa sua observação, mas tem que olhar com calma, que é um contexto. Mas vamos lá, Alex, o que você acha do time, qual o seu time do Flamengo ideal? Cara, o Alain falou tudo, é o que eu pensei, ele falou, não penso diferente dele. É isso mesmo, o time que ele falou todinho, eu não acredito que o Arão seja zagueiro, para mim ele não é, ele é um excelente volante, a gente já viu isso aí em 2019, viu em 2020, no início aí, não tem como ele ser zagueiro, foi assim, aproveitado ali por falta de opção, mas quando as opções chegaram e quem estava machucado voltou, ele poderia ter voltado para a posição dele e a gente ter mantido aí uma dupla de zaga. Eu não mudo não, eu mantenho o time que o Alain falou, o Arão de volante, e o Diego Ribas, infelizmente, seria a outra opção, uma opção para o segundo tempo, talvez, não entraria com ele não. Dedeco? No meu caso, pessoal, eu gostaria muito que o time fechasse as linhas, a gente vai estar jogando lá na Argentina, jogou a Vera, valendo, eu acho que deixaria o Arão, o Arão lá na primeira volância, junto com o Gerson, deixaria principalmente essas linhas muito mais próximas da linha da zaga, botaria o zagueiro, o zagueiro, que é o Bruno Viana, e o Gustavo Henrique, essa é a minha ideia, mas eu acho, eu por meio faria isso, jogando lá, eu colocaria uma zaga mesmo, com linha, botaria o Arão, o Gerson, tudo, mas eu acredito que amanhã ele virá com Arão, eu colocaria o Bruno Viana no lugar do Gustavo Henrique, por conta do passe dele, da antecipação, vejo ele que ele tem um bom passe, eu testaria, eu acho o Gustavo Henrique mais lento, e deixaria o Diego, ali naquela função, que era para ser do Arão, ali na cabeça de área, e deixaria o time, só me preocuparia mais com as linhas mesmo, porque a gente vai estar jogando na casa do adversário, então, esse era o cuidado que eu tenho para o jogo de amanhã. E o Isla? Cara, vou te falar, o Isla, cara, o homem é um morto, gente, pelo amor de Deus, ali precisa fazer um hemograma urgente, para ver como é que está a anemia dele, se é ferropriva, falta de vitamina B12, ou se ele está jogando amarrado, que dá a impressão que o homem está morrendo, cara, tu olha para a cara dele, ele está esfalfado, cara, moído, tu é assim, não aguenta... Está mais morto do que o Diego? Hã? Pois é. Está mais morto do que o Diego? O Diego, coque samurai, cabelo grisalho, eu só lembro daquele narrador, porque, gente, pelo amor de Deus, eu fico olhando o Isla, cara, até para cruzar, o homem tinha dificuldade para cruzar, eu falei, gente, pelo amor de Deus, mas vamos que vamos, vai dar certo, pessoal. Dedeco, falaram aqui o seguinte, que o Gabigol passou a mão na taça e o Flamengo foi campeão, falaram que se você beijar essa taça com amor, o Flamengo vence o partido é de estreia, é verdade isso, Clemão? O pessoal está falando aí, ó, porra, está o troféu ali do lado, filho, porra, pelo amor de Deus, Clemão, seu time ideal? Então, o meu time ideal seria a gente ter a zaga, zagueiro mesmo, né, mas eu passo do princípio que eu entendo que não tem ninguém melhor do que o Rogério Senna, que está acompanhando a semana, está acompanhando o desenvolvimento do time, os treinos, e aí o Márcio pode corroborar isso que eu falo, porque a gente vê o time duas vezes por semana, uma vez por semana, né, mas o cara que está ali no dia a dia do clube, ele vê quem desempenha melhor, ele vê o que encaixa melhor, às vezes você tem jogadores que foram contratados, mas que não conseguem encaixar juntos, individualmente são muito bons, então, acho que se o Rogério Senna está colocando o Arão, foi a melhor solução que ele encontrou, então, eu iria, ainda mais porque eu não tenho o Rodrigo Caio, que é o xerifão da zaga, eu iria da seguinte forma, eu iria com o Arão na zaga, porque eu seria precavido, eu não mexeria o que já foi encontrado, a posição, e votaria o Gustavo Henrique, até mesmo porque o Bruno Viana começou mal, eu vejo que ele tem uma saída boa de bola, mas ele teve algumas falhas nos jogos iniciais dele, e em relação à saída de bola, eu tenho a saída de bola do Arão, então o Arão faz a primeira saída de bola junto com a primeira volância do Diego, então você tem um zagueiro com o passe do Arão, um primeiro volante com o passe do Diego, um segundo homem de meio de campo, o Gerson, porra, que não tem nem o que falar, municiando a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique, nas laterais não tem o que inventar, o Isla, o Isla estava jogando o Felipe Luiz, obviamente, titular, o Isla estava jogando bem, teve um jogo que o Isla jogou bem, eu não me lembro qual foi, cara, que eu não sei se foi o do Vasco que ele jogou bem, que eu até falei, porra, o cara está acertando hoje, ou foi o jogo do Palmeiras, foi o jogo do Palmeiras, porque, porra, Mateuzinho não dá, meu irmão, puta que pariu, desculpa, Mateuzinho, cara, não dá, não tem condição, entendeu, pode vir a ser um grande lateral, mas, porra, hoje em dia não dá, o cara não tem nem, o cara, porra, não tem nem a estrela de acertar um pênalti numa decisão, quando ele for bater o pênalti, eu falei, porra, perdeu o bicho, entendeu, eu estou falando besteira ou ele perdeu, eu acho que perdeu, ele perdeu na decisão contra o Palmeiras, então é o seguinte, não dá, Mateuzinho não dá muito cru ainda, então, porra, bota pelo menos o Cascudo lá, que é o Ija, já foi bicampeão na Copa América, embora eu acho o Ija muito fraco defensivamente, fez pênalti ridículo no ano passado, dá uns moles de marcação, entendeu, enfim, mas eu acho que eu iria, eu seria mais tradicional em não mexer no que já está acertado, não seria para inventar agora, seria para pegar o que já está funcionando, que funcionou no ano passado e botar, ainda mais sem o Rodrigo Casnazaga. Márcio? Meu ideal amanhã é basicamente é do Clemar aí, é o Diego no gol, o Isla na lateral, sobre o Mateuzinho também, eu acho ele muito cru, ele é um parar melhorado, é um parar melhorado, eu até falei isso aí, eu falei isso aí numa live, duas lives que eu participei de dois amigos aqui, falei que o Mateuzinho é um parar melhorado, tem muito o que aprender, a diferença é que o Pará tem títulos, duas libertadores, um cara bem rodado, na zaga eu manteria mesmo o Arão e o Gustavo Henrique, lateral esquerdo, Felipe Luiz, não perde posição para ninguém, aí o mesmo campo vem que a gente já sabe, que é Diego, o Gerson, Bruno Henrique, Bruno Henrique, no ataque do Gabigol, a Rascaeta e a Vitor Ribeiro, acho que não tem muito o que mudar não, é o que a gente tem para, é o que a gente tem e é assim, é um elenco bom, eu não, se a gente não está com a zaga boa, acho que foi o Alain, eu tinha que cancelar para botar para carregar o telefone, sobre a zaga, e eu falei também lá no início, o Rogério não conseguiu ainda encontrar um zagueiro ideal, então assim, ele é um cara que tem muita experiência nisso, ainda mais ele foi, ele comandava a tropa, não era nem um técnico, ele era o comandante do São Paulo, que você está no gol, você está vendo ali, você sabe a linha de zagueiro, então acho que, pela experiência do Rogério, quem sou eu para falar do Rogério sobre isso, acredito que ele dá uns moles sim, com mudanças, mas basicamente é esse time, eu não vejo um zagueiro, um xerifão igual o Pablo Mari, igual o Rodrigo Caio, que ele fala assim, caraca, esses dois aqui sim, é esses aqui que eu quero, entendeu, mas por enquanto a gente só tem um, que é o Rodrigo Caio, e a gente está em busca de um zagueiro mesmo, com uma liderança, com uma saída de bola, uma reposição boa, igual o Mari, que não veio, esses outros zagueiros, acho que foi o Clemer, o Clemer falou, foram os destaques, tanto o Gustavo Henrique no Santos, contra o, contra o, 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 o Léo Pereira, lá no Atlético Paranense, foi o campeão da Copa do Brasil, e o Bruno Viena também foi um cara indicado pelo, pelo Jorge Jesus na época, que também vinha numa crescente muito boa, acho que no Braga, se eu não me engano, e assim, são caras que, pô, ainda não mostraram ainda, está certo que o Bruno Viena chegou agora, tem três ou quatro jogos, né, mas só que ele não enfrentou clubes de pontas, assim como, o único de ponta que eu posso dizer é o Vasco, aí tem que respeitar a história do Vasco, por mais que esteja na segunda visão, na segunda divisão, mas o Bruno Viena, ele tem que pegar uma rodagem com o Flamengo, entender o que é jogar no Flamengo, pegar a torcida, pegar o Maracanã lotado, pegar clubes como São Paulo, contra o Palmeiras, esses clubes assim, para ele ver o clube que está jogando. Perfeito. Pessoal, chegando ao final da nossa live, Dedé, eu quero uma faixa dessa igual o Alan está usando aí, como que a gente consegue isso? É fácil, eu mando para você com prazer. Eu quero uma dessa. Alan, boa noite, suas considerações finais aí, o que que... deixa a palavra para você, já estamos chegando a duas horas de live, deixa a palavra, obrigado aí pela sua recuperação, é bom ter você de volta. Tiagão, primeiramente, parabéns aí pela condução da live, uma live muito esclarecedora, acredito que as pessoas do chat aí ganharam muito em ficar aqui essas quase duas horas conosco aqui, pessoas apaixonadas pelo Flamengo, pessoas sérias, comentando aqui suas opiniões, tendo divergências, porém sempre dentro de um respeito, isso que vale, liberdade de expressão, o amor ao Flamengo. Dizer que eu continuo apoiando muito, apoio muito mesmo, falo de coração, Rogério Senne, quero muito que ele dê certo, não concordo com muitas coisas, mas também não sou treinador profissional, eu acho que todo mundo tem o direito de pensar o que quiser, cada um que está assistindo conosco aí, gosto do Senne, não gosto do Senne, sou fora Senne, sou fica Senne, quero o Renato, quero o Jesus, quem você quiser, você tem sua razão, porque você é flamenguista por isso, para poder opinar mesmo, esteja conosco aqui em novas oportunidades, que essa live aqui possa se repetir, que essa bancada aqui fortíssima, pesada, por isso que a internet de alguns aí fraquejou aos poucos, é pesada, pesada no sentido de conhecimento de Flamengo, massa corporal não, tá gente, falei pesada, o Dedéu que já me olhou assim, bolado, fica tranquilo aí, mas gente, obrigado aí, Márcio, prazerzão irmão, mais uma vez estar com vocês, sabe que você é um grande querido aí, um cara que eu tenho um carinho, respeito muito grande, inclusive, preciso falar com você, no privado aí depois, me chama no zap aí, vou te chamar no zap, tem uma boa pra nós aí, Tiagão, obrigado mais uma vez, Clemã, prazer conhecê-lo irmão, canal Nação Urubu 81 lá, portas abertas, um trabalho diferente que a gente faz, fazemos entrevistas com ídolos do Flamengo, então todos os dias tem um ídolo sendo entrevistado lá, hoje foi praticamente um vizinho do Alex, um cara que costumava cruzar pro Gaúcho fazer gol de cabeça, né, em 92, quem era esse cara, pelo lado esquerdo, piá, vem daí de pertinho, de Campos dos Goitacazes aí, hoje mora em Cabo Frio, uma entrevista bem legal, convido os amigos a conhecer o canal lá, tá, a gente não preza por quantidade, a gente preza lá, somente por preservar a memória, e a história do clube aí, que a gente ama, tá, obrigado pelo convite, Juliano, Marcelão, Grande Luiz, parabéns mais uma vez, e vai pra cima deles, Mengô, vamos todo mundo junto amanhã numa força só, pra gente levar esse troféuzão aí, pô Dedéco, faz aí, como é que é a parada? Porra, Dedéco é o garoto propaganda, porra, tá maluco, levanta esse troféu aí, Dedéco, profecia, porra, Raimundo, 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 Márcio, repórter da Cebrilidade, mais uma vez, obrigado pela honra de participar aqui com a gente, no nome do Marcelo, no nome do Juliano, obrigado mais uma vez, suas considerações finais, meu amigo. Valeu, Tiagão, parabéns ele pela, por conduzir o programa aí, cara, sensacional, entendeu, normalmente era o Luiz, né, e você, eu tô participando agora, você conduziu super bem, assim, igual eu já falei com o Alain, nas lives que eu participei, cara, o cara não é jornalista, mas tá melhor do que muitos, né, que a gente vê aí falando tanta besteira, e assim, cara, parabéns aí pela, por conduzir o programa legal, gostei demais, mais uma vez aí, por um, passamos já de duas horas, Clemar aí, prazerzaço, Clemar, e o Dedéco tá sempre com a gente aí também, né, o Alex também, então, enfim, eu só agradecer aos meus padrinhos aí, o Marcelo, o Batista e o Juliano, pela nossa amizade, por tudo que eles vêm fazendo por mim aqui no Brasil, pela nossa parceria, e é isso, cara, que puder aí, meu canal tá lá assim, o repórter das celebridades, né, muitos sábios aí, muitos sábios, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, mas, eu sou um cara totalmente imparcial, por dentro da minha profissão, né, e eu não escondo isso de ninguém, eu moro em São Januário, eu tô em Engenhão, tô em tudo quanto é canto, mas, todo mundo sabe que eu sou flamenguista, e, eu amo Flamengo, vamos pra cima Flamengo, e é isso, parabéns aí, a todos aí, pela bancada. Obrigado, Márcio, mas quando você tem credibilidade, você entra em qualquer lugar, né, então é isso, é verdade. Cremã, um prazer enorme você estar aqui, grande amigo, quero você mais vezes aqui com a gente, pra trazer um pouco, ele caiu na hora, ficou emocionado, então, ele deve voltar aqui, vamos lá, Dedeco, cara, eu não preciso nem falar, acho que, você é um cara que admiro muito, obrigado, mais uma vez aí, por participar, eu só quero, eu só quero que você responda uma pergunta, antes de sair, você acha que o Luís fez 42 anos mesmo? você acha que ele tem 60, 70 anos, é uma pergunta que eu queria que você me respondesse. Ele tem 60, 60 hoje. Inclusive, não está mais apresentando o programa, foi por tempo de casa, ele já está apresentado. Ele é decano, ele é igual ministro, ele é decano. Travou o meu aqui, travou, travou. Boa noite, Dedeco, considerações finais, meu amigo. Tiagão, poxa, obrigado aí por conduzir a live hoje, muito bacana, na hora voou, cara, a gente nem percebeu, quando eu ouvi, já estava com duas horas, e foi bem bacana estar com todos vocês aqui, pessoal, muito legal, o Alex, o Márcio aí, repórter das celebridades, gosto muito, o grande Alan, grande irmão, o Clemon aí, poxa, o prazer, cara, gostei muito das suas colocações, muito bom estar com você aqui hoje também, tá bom? Então, mandar um abraço para o Juliano aí, para o Marcelo Batista, para o Luiz, parabéns pelos 60 anos, e só tenho a agradecer a todos, obrigado mesmo de coração, e aproveitar aqui e falar, siga lá no Instagram, o canal Flamedula 10, pessoal, vamos lá, e também no YouTube Flamedula, para você saber um pouco mais sobre cadastro de medula óssea, caso você sinta o seu coração, se achar, que pode doar medula óssea, como é que faz? Como é que eu dou? Muitas pessoas pensam que é pela coluna, mas não é, vou ficar até o mesmo nome, mas não é, então, pessoal, siga a gente, manda mensagem no direct, que será um grande prazer, ajudar o adolescente, para todos os dúvidos, para que você possa fazer esse cadastro, e quem sabe você pode ser um anjo na vida de alguém, em salvar vidas, que é uma emoção única, você poder salvar a vida de alguém, Deus abençoe a todos, e até a próxima, e um ótimo jogo para a gente amanhã, tá bom? Abraço, depois vou te chamar no privado, que eu sou doador, mas eu fiz um cadastro, acho que há 12 anos atrás, aí eu quero saber depois, como atualiza esse cadastro, queria bater um papo com você depois, te chamo. Posso aproveitar e falar logo aqui, bem rapidinho, baixa o aplicativo do meu nome, você vai lá no Play Store, ou no Apple Store? Como que é? Repete que picotou. Redome, Registro de Doadores de Medula, aplicativo Redome, Redome, tá dando para ouvir? Tá, tá dando para ouvir. Redome, o aplicativo, você baixa ele, pessoal, eu botei aqui no chat, Redome, você baixa o aplicativo, e lá tem condições, Tiagão, de você atualizar seu cadastro, e quando você atualiza o cadastro lá, lá você também acessa a sua carteirinha, entendeu? Lá tem a data que você se cadastrou, quando foi, tudo direitinho, tá bom? Boa, boa, boa. Alex, meu amigo de Padua, fala, mais uma vez, obrigado, desculpa, qualquer coisa, obrigado pela atenção, obrigado pelos comentários, suas considerações finais. Vai dormir? É, isso aí, agradecer a galera aí, agradecer ao Juliano, pela oportunidade, o Marcelo Batista, parabenizar o Luiz, né, o Luiz Bittencourt, e agradecer a galera da bancada também, um prazer falar com vocês aí, um prazer conhecer vocês. Bota no silencioso pra mim, desculpa, Alex. Ah, beleza. Então, agradecer, né, vocês da bancada aí, pela oportunidade, pelos conhecimentos passados aí, pelas opiniões, como o Alan falou, a gente é uma nação de muitas opiniões divergentes, e opiniões, às vezes se complementam, às vezes não, e isso aí ia ser Flamengo, né, é você ter voz, você ter opinião, ter algo a se debater, até porque se a gente fosse um time de acomodados, a gente não teria resultado algum, né, alguém tem que questionar uma hora ou outra. Agradecer o pessoal do chat, valeu mesmo, o pessoal aqui da embaixada, que comentou, a outra galera também, valeu mesmo, obrigado por vocês, dedicarem um pouco de tempo, pra conversar com a gente aqui, né, não deixar a gente falando sozinho, valeu mesmo. Pedir pra galera aí, se quiser se inscrever também no nosso canal lá, a Embaixada Nação Flanática, está de portas abertas pra vocês, pra quem quiser participar também, de uma live com a gente, sinta-se à vontade, fica, já fiquem convidados. E galera, é isso aí, amanhã, dia de estreia da Libertadores, dia de vencer, eu não vejo outra possibilidade, quero vitória, vamos pra cima, vamos confiar no trabalho do centro, que é o treinador que a gente tem, e vamos pra cima galera, amanhã, dois a um negão, no sofrimento, mas se não for sofrido, não é Flamengo, né, saudações do Brunegris a todos aí. Clemã, obrigado, quero você mais vezes aqui com a gente, e trazer um pouco da sua experiência também, de Flamengo, nas próximas lives, obrigado, suas considerações finais. Valeu, valeu pessoal, obrigado aí pelo convite, prazer em conhecer todos, muito maneiro o canal de vocês, muito maneiro a live, tem muita história de Flamengo, meu povo, tu conhece algumas, tu sabe de algumas, mas é isso aí pessoal, obrigado aí pelo convite, foi um grande prazer, e foi a sua disposição. Obrigado, quero agradecer a todos aí, pela paciência, pela minha primeira vez apresentando, semana que vem o Luiz está aí, valeu Luiz, parabéns pelo 70 anos, o ancião, o ancião, 70, vai aumentando, vai aumentando, daqui a pouco chegou 80, o decano, o dedeco, abraço. Já foi vacinado, segunda dose, muito todo, abraço ao pessoal do chat, ao Fabiano Jordão, mas quem aqui, acho que só foi o Fabiano, que a gente não falou, grande abraço Fabiano, valeu pessoal, abraço, valeu Juliano. e aí, Obrigado.